Almoçando shorts, jantando shorts, almoçando shorts, jantando shorts, almoçando 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 shorts, almoç se preparem para o maior almoço de 2023. E pra quem caiu aqui de paraquedas, prazer, eu me chamo Nagi. E o meu objetivo de vida é mostrar os shorts mais insanos de uma forma resumida, pra facilitar a vida dos meus queridos anjinhos que me assistem, trazendo informações úteis e não tão úteis assim. Por isso, eu pensei em trazer um almoço meio diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal. E se eu fizesse um... Almoçando 2023? O que é a tendência Welcome to the Mato? Welcome to the Mato! É só mais uma música trendy que está em alta no momento. Você sabe o que acontece se você roubar uma loja... Ahn... Bom, pode ser que você seja preso assim, não sei. Curiosidades do supermercado na Alemanha. A cerveja é muito barata e não tem autoatendimento, só caixas com pessoas atendendo. Porque o roxo não era usado nas bandeiras de países. O roxo era muito difícil de se produzir e um grama da cor custava mais que ouro. E esse bigodudo aqui criou uma coisa que você tem em casa e se não tem, já usou alguma vez na vida. Ele inventou a lâmina de barbear descartável, ou gilete. Como fazer com que lagartas de fogo não te queiram? Olha, uma dica muito especial é... Não toque nelas. Por que que o Cristiano Ronaldo foi pra Arábia Saudita? Sem contar o salário insano de 1 bilhão de reais por ano, a Arábia Saudita está em processo de modernização e apostando no turismo. Sendo assim, nada melhor que ter o melhor jogador do mundo como garoto propaganda do país, não é mesmo? Esse fisiculturista teve que perder 1,5 kg em menos de 30 minutos. Caso contrário, seria desclassificado do Olympia, a maior competição de fisiculturismo. Ele não conseguiu perder 1 kg, mas conseguiu ganhar 1 cm com a ajuda de um fisioterapeuta. Isso pode parecer um gelo, mas não é. Esse é um gelo usado em filme, que é feito de gelatina. Aqui estão 7 alimentos populares pra você nunca mais comer de novo. Óleo de girassol, caldo de carne ou frango, miojo, leite de soja e margarina. Esse cara aqui é pai adotivo de mais de 4 milhões de pessoas. Calma, calma aí, não é o que você tá pensando. Ele apenas tem um canal no YouTube que ensina coisas que um pai deveria ensinar a seus filhos. Quem de vocês gostaria de perder peso? Esse daqui é o homem que nunca viu uma mulher. Mihailo Toloutos passou a vida inteira dentro de um monastério. E como vocês sabem, esses lugares não aceitam mulheres. Se eu comer sem parar, o estômago pode explodir? O estômago tem a capacidade de 4 litros de comida e se ultrapassar esse limite ele pode sim explodir. Então, cuidado aí, viu? Coisas que não te contam sobre a faculdade, mas eu sei. Ninguém liga pra como você se veste. Você pode simplesmente sair da sala para ir ao banheiro. E também pode usar celulares e notebooks nas aulas. Isso daqui é uma bala milagrosa e ela tem o poder de deixar o azedo doce e o doce azedo. Essa bala é feita de uma fruta que existe na África e possui a substância miraculina que bloqueia a acidez dos alimentos, enganando nossas papilas gustativas. Essa daqui é a escola mais cara do mundo. Pra você morar no Instituto Le Rosé, seus pais precisam pagar apenas 135 mil dólares por mês. Esse garoto é o Elon Musk de Gana na África. Ele construiu o próprio carro com sucatas e hoje só ele possui o carro na cidade. Um quarto pra duas crianças. Vamos ver como vai ficar esse quarto aí. Ih, ficou assim. O que aconteceria se os humanos desaparecessem da Terra? Eu acho que o planeta daria graças a Deus. Brincadeira. Na verdade, os insetos dominariam o mundo. Como as pessoas pensavam que seria 2023 100 anos atrás? Os cientistas achavam que nós viveríamos até 300 anos. Como fazer água frita? Cara, pode parecer uma resposta bem óbvia, mas não é. Você precisa adentrar na gastronomia molecular e misturar o alginato de sódio e o lactato de cálcio na água. Fazendo com que a água forme uma bolha e assim você consiga empanar pra fritar. E depois comer aquela aguinha frita deliciosa. O Mr. Bicho quebrou a lei no seu vídeo mais popular. Ele gravou a Torre Eiffel de noite com as luzes acesas, que é protegido por copyright e proibido em Paris. E o Alanzoca que tava ao vivo quando de repente alguém mandou no chat pra Alexa desligar a live dele. Ele simplesmente leu o comentário e a Alexa fez todo o trabalho sozinha. Curiosidades da garrafa de Coca-Cola. Essa garrafa com o formato ondulado que você vê hoje e já sabe que é de uma Coca-Cola, foi inspirada no cacau. Porque esse bichinho colorido é tão perigoso. Esse bichinho colorido é uma caravela portuguesa. E o seu veneno pode causar queimaduras cabulosas na pele. Além de provocar náuseas, câimbras, vômitos e tonturas. Tu sabe qual que é o livro mais vendido do mundo e não, pessoal, não é a saga Harry Potter? É a Bíblia, com mais de 3 bilhões de cópias vendidas no mundo todo. Sabia que é possível ver os dinossauros andando na Terra com um super telescópio? Se alguma civilização no espaço que tivesse a 66 milhões de anos-luz da Terra mirasse um telescópio na gente, eles veriam o passado. Doideira, né? Quanto tempo teríamos de vida se o sol se apagasse? Entre 1 e 2 meses. O Mr. Bich vai virar o presidente dos Estados Unidos. Ele fez uma enquete perguntando se as pessoas votariam nele e teve mais de 10 milhões de votos positivos. Só pra você ter uma ideia, com esse número você conseguiria ser governador de qualquer estado menos São Paulo. Será que proibir os smartphones nas escolas é uma boa ideia? Para as crianças e jovens, controlar o impulso do celular é quase impossível. E estudos mostraram que nas escolas que proibiram o uso do aparelho tiveram resultados positivos. Mas e aí, o que você acha disso? Vinícius 13 e o projeto que durou 6 anos no Minecraft. Foi a cidade de Atlântida. Sim, com curiosidade sobre a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. É proibido sair sozinho na rua. Você precisa de permissão pra sair do hotel onde está hospedado. Você só pode fazer cortes de cabelos aprovados pelo governo. Existem lugares proibidos de filmar. E é muito caro ficar lá. 1, 2, 3. Esse fenômeno ocorre se você mergulhar aquelas linhas de costura em cola. E depois envolver em uma bexiga cheia de ar. Doideira, né? Hoje eu quero descobrir quantas mastigadas até o chiclete perder o sabor. 937 mastigadas. Por que eu nunca namorei? Ela criou um pensamento totalmente negativo sobre o namoro. Fazendo com que ela repudiasse a ideia de namorar alguém. Em quais países os brasileiros podem viver como ricos? Dois exemplos de países com as moedas menos valorizadas que o real. São a Argentina, em que 1 real vale 47 pesos argentinos. E o Egito, em que 1 real vale 6 libras egípcias. Se liga só no desafio insano que esses caras fizeram só pra descobrir se dava pra fugir de um cachorro da polícia em uma perseguição ou não. Não, não dá. Os cachorros são bem mais rápidos. Qual foi o som mais alto que se tem registro na Terra? Ocorreu em 2022 com o vulcão Uga Tonga Unga entrando em erupção. E só pra se ter uma noção, dava pra escutar o barulho a 9 mil quilômetros do local de origem. Eu sofri um golpe na internet mais uma vez. Pois é. Basicamente, é aquele golpe dos sorteios ou anúncios de graça. Eles te sorteiam, falam que você ganhou e para retirar o prêmio você precisa pagar o frete. Ou alguma outra coisa que eles inventam na hora. Aí pronto, você paga, eles te bloqueiam em tudo e você não recebe nada. Isso é o que aconteceria com a pessoa que modificasse uma Ferrari. A Ferrari proíbe os compradores de fazer qualquer modificação no carro. E se caso você fizer alguma, você nunca mais vai poder entrar numa loja da Ferrari. Você sabia que os moais, as cabeças da Ilha de Páscoa, realmente tem um corpo? Os corpos tem mais de 10 metros e ficam escondidos debaixo da terra. Por conta do processo de erosão e da deposição de sedimentos ao longo do tempo. O que aconteceria se os Simpsons envelhecessem? Bom, eles ficariam mais velhos. Hoje nós vamos medir o nível de açúcar na Coca-Cola normal e na Coca-Cola Zero. A Coca-Cola normal tem 1,85 gramas por litro. E na Coca-Cola Zero o aparelho nem conseguiu detectar de tão baixo. Tomem Coca-Zero. O que não fazer se você for preso? Não conte o porquê você foi preso, evite detalhes da sua vida e entre em algum curso ou esporte. Essa bola Brasil parece inofensiva, mas quando você olha no chão, isso aqui acontece. Essa bola é revestida por um material que ao entrar em contato com o chão, gera vários estouros. Tipo estalinhos. Objetos muito criativos ou não? Jaqueta com caveirinhas no zíper. Escada rolante em curva. Bicicletário de bicicleta. E talheres portáteis todos em um. Quantos post-its são suficientes para segurar? O meu peso. Com 14 post-its ele conseguiu ficar 7 segundos pendurado. Esse streamer salvou uma vida. Esse homem estava fazendo uma live quando viu uma pessoa sendo atacada na rua. Sem pensar duas vezes ele correu para cima do assaltante e salvou a vida do rapaz. Por que os aviões não sobrevoam o Oceano Pacífico? Por segurança. O Oceano Pacífico tem extensas áreas cobertas só por água. Sem nenhum lugar que possa ser usado para um pouso de emergência. Eu troquei 10 centavos por 1.600 reais em 3 passos. Ele fez isso trocando objetos. Começando por um cavalo de plástico até chegar na campanha publicitária que era da bicicleta. Essa areia não molha. Isso porque ela possui uma substância hidrorepelente. Fazendo com que não se misture com a água. Por que o John Cena faz isso com a mão? Esse gesto mostra ao oponente que ele não está em seu nível. Que não consegue nem vê-lo. É tipo um disrespect. Hoje eu vou tentar me tornar o próximo prefeito de alguma cidade aleatória. E obviamente ele não conseguiu. Coisas que mudaram entre gerações. A quantidade de brinquedos, os cortes de cabelo e a brincadeira das crianças. O que não pode faltar num churrasco em família? É, carne e família. O Mr. Bicho foi cancelado e o motivo é absurdo. Basicamente ele foi cancelado por ajudar pessoas. Bizarro né? O que será que acontece no seu corpo quando você toma muito refrigerante? Por consumir açúcar em níveis elevados, o fígado se sobrecarrega transformando a frutosa em gordura. A menor cidade do mundo. Segundo o Guinness Book. É a cidade hum. Sim, hum. Fica na Croácia e tem 25 habitantes. O teste de DNA é um programa de origem norte-americana. E lá eles levam o teste muito a sério. Os homens até choram quando não são o pai da criança. Já aqui no Brasil é só zoeira. Rue, rue, não sou pai, graças a Deus. Hoje eu vou descobrir quanto tempo é necessário pra ficar seco após sair da piscina. Ele ficou de pé no sol por 37 minutos. O easter egg mais triste da história dos videogames. Um fã pediu pra colocarem um pedido de casamento no jogo do Homem-Aranha. E quando lançou o jogo, sua namorada o trocou por seu irmão. Imagens que parecem Photoshop, mas não são. Essa árvore esquisita. Esse barco flutuando. Esse gato gigante. Essa foto da terra... Lana? E essa biblioteca infinita. Existem algumas praias na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, que são famosas por terem areia radioativa. É a famosa praia da areia preta. E lá, as areias possuem concentração de minerais pesados. Dentre eles, o Thorium-232, que é radioativo. O quão raro você é? De acordo com os cientistas, a probabilidade de você nascer é 1 em 400 trilhões. Isso é bem raro. Aproveite a vida. Piores comentários no iFood. Pedi um refrão e não veio. Senhora, infelizmente ainda não somos compositores de música. Esse aparelho funciona como uma bobina de Tesla, que modifica os níveis de tensão, fazendo com que saia essas descargas elétricas. Quanto de açúcar tem nas bebidas? Essa é a verdadeira profundidade do oceano. O ponto mais profundo do oceano está no fundo das fossas das Marianas, a 11.034 metros. Esse moleque de 13 anos vai te surpreender. Ele fez uma mágica em que o jurado tinha que acertar o número de jujubas dentro do pote. O jurado chutou um número e automaticamente a tampa do frasco imprimiu esse número, já que os dois zeros estão exatamente da mesma forma. Aí foi só abrir e mostrar que os números eram os mesmos. O brasileiro precisa ser expulso da internet e eu vou te mostrar os motivos. Essa mina colocou essa legenda no TikTok. LGBTQIAPN+. E o mano respondeu. Quase um código do GTA já. O que será que acontece se você conectar um mouse na tomada? Não acontece nada. Só acende o RGB se ele for gamer. Você sabia que a Samsung está mentindo pra você? Eles afirmaram ser possível tirar fotos realistas da lua, de qualquer ponto da terra. E isso é mentira. Eles utilizam um banco de dados e inteligência artificial para melhorar a foto. É assim que se escapa da areia movediça. Você precisa ficar mexendo uma das pernas, até criar um bolsão de ar para que a água entre. E assim retirá-la. Depois, com essa perna, você ajoelha e faz o mesmo pra outra perna. No final, você se arrasta pra um lugar seguro. Hoje eu vou tentar quebrar um recorde mundial usando o meu celular. Ele tentou quebrar o recorde de digitação no celular, que é de 85 palavras por minuto. Porém, ele conseguiu fazer até 83 palavras. O que você consegue comprar com 100 reais? A base da Virgínia. É possível dormir em menos de um minuto? Ele testou o método 478. Inspire por 4 segundos, segure por 7 segundos e expire em 8, repetindo sempre o processo. E no final ele conseguiu dormir. Pode tentar aí. Esses são os 5 objetos do seu dia a dia vistos em um microscópio. Essa é a tela do seu celular, a ponta da caneta, larvas de mosquito, areia e as células vegetais. Quanto tempo de vida você gasta fazendo essas coisas? Um ser humano gasta em média duas semanas da sua vida beijando, seis meses reclamando, um ano e meio usando o banheiro, 14 anos trabalhando e 26 anos dormindo. De onde vem? Welcome to the Mato. Não vem esse ano na 4x4. Welcome to the Mato. Criada por Marco Brasil Filho em 2021, essa música foi descoberta pelos brasileiros que começaram a fazer vários edits e acabou virando um meme. Esse prato foi eleito a pior comida do mundo em 2022. É uma salada russa que vai peixe cru. Imagina só o gosto desse negócio. Eu paro pra pensar por que tantos vilões, tantos personagens da Marvel tem a cor verde. Porque antigamente era muito fácil imprimir a cor verde nas histórias em quadrinhos. Aí eles tacavam verde em tudo. Como ganhar uma discussão sem afirmar nada? Primeiro, você precisa entender bem o significado das palavras. Depois, você precisa assimilar a opinião da pessoa e mostrar um fato contraditório na opinião dela, fazendo ela chegar numa contradição. Teoria sobre filmes que se tornaram verdadeiras. No filme Carros, os humanos foram extintos pelos próprios carros. E o mais bizarro é que eles roubaram as personalidades de seus antigos donos. Decidi ter um namorado e fui ver algum pra comprar. Pera, como é que é? Você sabia que algumas escolas na China estão usando inteligência artificial? Os alunos usam esse aparelho na cabeça, que mostra se eles estão ou não prestando atenção na aula. Os dados podem ser mandados até pros celulares dos seus pais. Imagina um negócio desse no Brasil. Curiosidades aleatórias que você não sabia. Algumas pessoas que têm o hábito de rir demais, até de coisas sem graça, na verdade podem ser solitárias e tristes por dentro. Eu aqui procurando conteúdo pra vídeo e o conteúdo apareceu na palma da minha mão. Isso é o bicho geográfico, que é uma larva de um verme comum em cachorros e gatos. Mas na gente ele não consegue completar o ciclo, e fica lá fazendo essas feridinhas na pele. O que tem no estádio com a letra B? Barulho. Próxima. Jogadores de futebol com a letra C. Pô, aí temos o melhor do mundo, né? Que é o Cristiano Ronaldo. Esses são os maiores erros dos fast foods. O pão preto do Burger King, que fazia você ter uma surpresinha verde quando fosse no banheiro. O Mc Spaghetti, que foi um total fracasso. E o lanche de omelete do Burger King, que foi esquecido. Por que os streamers choram quando perde seu personagem? Porque é o objeto de trabalho deles, que fazem eles terem público e serem reconhecidos na comunidade. É o mesmo que ser um Uber e perder o carro, por exemplo. Você prefere o logo novo ou o antigo? O novo, antigo também. Nossa, esse é o mais nostálgico de todos. O Insta Antigo, né? Com certeza. Esse é o motivo do dono dessa casa odiar tanto o filme Velozes e Furiosos. A famosa casa do Toretto no filme virou uma atração turística. O problema foi que muitos fãs iam na porta dessa casa e ficavam fazendo muito barulho com encontros de carros. Por que eu só uso cueca? Porque ela mora em Portugal. E lá, a calcinha se chama cueca e cueca se chama bócter. Olha, maluquinha, esqueci o tubo e teve coragem de fazer com o seu carro. O cara colocou rodas de carroça num Supra. Aí no final, o carro ficou todo escaralhado e começou a ser fumaça de tanto forçar o motor. Não sei se você sabe, mas os mamutes vão voltar à vida nos próximos anos. Segundo alguns cientistas, por meio da engenharia genética, vai ser possível misturar o DNA de um elefante normal com os de um mamute congelado. Você não vai acreditar no passado do Mr. Beast. Ele detestava a faculdade e matava aula pra ficar resenhando com seus amigos na rua. Gente como a gente, né? Se colocar sol na água, fica mais fácil de fazer o desafio da garrafa. De acordo com a menina, fica assim, devido ao aumento de densidade da água. Mas na prática, não muda quase nada. O Boca-09 tá literalmente sendo muito xingado na internet por causa disso. Ele deu a ideia pro garçom escolher um celular e o dono do escolhido teria que pagar a conta de todos da mesa. No final, o Boca foi escolhido. E ele se recusou a pagar. E ainda ficou agindo como criança. Sabe quando a pessoa deita atravessada na cama te atrapalhando? Vou te ensinar a resolver esse problema. Segundo ele, você empana a pessoa com o lençol e taca pra fora da cama. Qual que você escolhe? Água ou corote? Eu escolho água. Aliás, você já se lembrou de beber água hoje? Será que bebês fazem cocô e xixi dentro da barriga da mãe? O xixi sim, mas o cocô é mais difícil. E pode acontecer de eliminar na hora do nascimento. Ou logo nos primeiros momentos de vida. Esse daqui é o motivo do porquê as trollagens de casal tem que acabar. Porque mexe com os sentimentos das pessoas. E pode acabar em término. Nesse exato momento, pequenos insetos estão vivendo no seu rosto. E se alimentando da sua pele morta. Por que é mais difícil de carregar alguém desmaiado? Porque os centros de equilíbrio da pessoa não estão funcionando. E cabe a você equilibrar os dois corpos juntos. Cenas do Bob Esponja que foram banidas. A cena do Patrick mordendo um anzol. Do Bob Esponja empurrando a cadeira. E a famosa cena da vida real. Esse homem estava prestes a ser julgado por seus crimes. Mas a juíza do caso percebeu algo terrível que fez ele desabar em lágrimas. Não foi nada terrível. Ela só lembrou de quando eles estudaram juntos no ensino médio. Qual é o celular mais caro do mundo? É um iPhone 6 banhado a ouro com um diamante rosa atrás. E custa apenas 95 milhões de dólares. Ou 480 milhões de reais. Qual é a regra mais idiota que sua escola já aplicou? Bom, na minha proibiram dar de mãos dadas pra não considerar namoro dentro da escola. E na sua, qual foi? O Haluca tá ajudando muita gente mesmo disseminando ódio. Mesmo ele estando completamente errado nessa história. Toda essa treta está ajudando vários criadores de conteúdos incríveis. A surfarem no hype e a terem mais visibilidade. E vocês já viram como é feita a jujuba? As jujubas são feitas a base de carne animal. Grande parte suína. Eles utilizam as cartilagens, tendões e o couro do porco. Quanto custa um iPhone na Venezuela? Um simples iPhone 6 chega a custar o equivalente a 147 mil reais. Tu sabe qual que é o maior livro do mundo? Em tamanho físico temos o eixo profeta Malmeck. Mede 5 por 8 metros. Mas em páginas é esse livro aí que é um compilado de contos infantis da Alemanha. E tem 50 mil páginas. Já parou pra pensar que na verdade as árvores vivem debaixo da terra? O que a gente vê são apenas o meio de respiração delas. Por quê? Chamamos de galo ou hematoma que surge na cabeça após uma pancada. É basicamente um apelido adotado para o nome científico da lesão. Que se chama hematoma subgaleal. O que acontece se você jogar lava na piscina? Ela simplesmente explode devido a evaporação instantânea em alta pressão. E então não jogue lava na sua piscina. Porque você vai precisar comprar outra. Essa daqui é a segunda parte das minhas crush de desenho animado que eu tinha na infância. Ah, para, para. E não, né? Esse é o objeto mais leve do mundo. É o aerogel. 99,8% do seu volume é ar. O que faz com que ele seja um ótimo isolante térmico. Além de aguentar até 4 mil vezes o seu peso. O MrBeast tem um irmão fracassado no YouTube. É o MrBro. E bom, se ele for fracassado tendo pego 1 milhão em todos os vídeos... Mano, como eu queria ser fracassado assim. Eu tô aqui na França e olha esse banheiro que eu encontrei. Esse banheiro é super tecnológico e se limpa automaticamente. Mas é aquela limpeza de centavos, né? Hoje eu vou testar a fonte infinita. E olha só, conforme eu subir o imã... Não existe fonte infinita nenhuma. Isso é feito com uma bomba que ele colocou dentro da mangueira. Por que tem espelhos nos elevadores? O espelho serve para distrair a pessoa enquanto o elevador sobe ou desce. Além de dar uma sensação de profundidade. E acessibilidade de passageiros que usam cadeira de roda a saírem do elevador. As maiores cagadas da humanidade. Segundo ele, é a famosa Cidade Linha. Que tem como projeto dois prédios enormes em linha reta no meio do deserto da Arábia. Com uma extensão de 170 quilômetros. E fazendo uma conta hipotética, eles demorariam 32 mil anos para terminar essa bomba aí. Eu vou fazer a minha maior trollagem. Ele tirou o boneco gigante do Goku que estava na sala de gravação do Peter Jordan. E se vestiu como se fosse o boneco. No final, ele deu um sustinho no Peter. Qual que é a maior temperatura do universo? De acordo com ele, foi na teoria do Big Bang. Que resultou em temperaturas de 10 trilhões de trilhões de graus Celsius. O personagem mais forte fisicamente da ficção. Mas com certeza é o Saitama. E quem discordar é a clubista. Esse canal teve coragem de jogar lava em um cubo gigantesco de gelo só para ver quem venceria essa briga. No total, foram três tentativas. E o gelo venceu em todas. O Lurva usa cinco segredos para viralizar no mundo inteiro. Receba! Ele é gente como a gente, as jogadas mentirosas com a bola, lá ele, o humor bobo, os bordões e o receba é algo bem forte na Bahia. Fóssil não é osso de dinossauro. Os fósseis na verdade são rochas e não ossos. A probabilidade de a gente estar numa simulação é maior do que a gente não tá. É mesmo? É sim. Daí que alguns anos a tecnologia estará tão avançada que nós conseguiremos fazer simulações de civilizações com habitantes reais. E talvez alguém já esteja fazendo isso, só que com a gente, né? Falando 50 reais, qual é o capital do estado do Rio de Janeiro? Tá, vou dar um segundo para vocês pensarem. É o Rio de Janeiro, né? Me fala aí, tu sabe qual que é a música mais longa do mundo? É a música Slow As Possible do John Cage. E ela tem apenas 639 anos de duração. Coisas que mentiram pra mim sobre os 18 anos. Que você vai ficar triste quando sair da escola. Que você vai ser independente. E que já pode casar. O Mr. Bicho foi preguzando dinheiro falso. Ele usa dinheiro falso em todos os vídeos, apenas por representação. O real dinheiro é transferido pra conta da pessoa. Esse cara deixou um ladrão roubar seu celular e foi atrás dele pra tentar roubar de volta. O cara perdeu 3 iPhones e na última tentativa ele amarrou um fio no celular e conseguiu puxar. Mas o bandido escapou todas as vezes. Você sabia que existem vários órgãos no teu corpo que você pode viver sem? O estômago, o baço, os órgãos reprodutores e a vesícula biliar. Esta mulher causou muita polêmica queimando os cheetos. A mulher botou fogo nos cheetos e disse que é super inflamável. Pô, então deve ser por isso que você vê várias crianças aí cheias de fogo no rabo. Olha esse super produto aqui que promete remover a tinta de qualquer coisa. Ele testou essa bomba aí e não saiu muita tinta não, foi meio meme. Mas mesmo assim ele aprovou o produto. Esse é o motivo de ser tão difícil ganhar nas máquinas de ursinhos. Segundo ele, o dono da máquina pode interferir na força que a garra aplica para pegar os bichinhos. Porém, eu já vi gente pegar mais de 5 seguidas. Então eu acho que depende da máquina. É possível se construir uma espada de obsidiana que geraria a lâmina mais afiada do mundo? O canal How To Make Everything até tentou fazer uma adaga de obsidiana. Mas no final ficou muito parecido com uma espada de vidro. Que se quebrava muito fácil. Eu vou colocar esse frango inteiro dentro de um estômago. E depois de 3 dias, ele ficou assim. Hoje eu vou tentar dobrar um papel mais do que 7 vezes. Ele dobrou de uma forma diferente. Começando pela parte maior do papel e assim conseguiu dobrar 8 vezes. Será que uma pizza feita no forno a lenha é mesmo melhor do que uma pizza feita no forneto? Aparentemente dá na mesma. Mas a mulher tenta vender a ideia de que esse forneto é um forno a lenha portátil. Qual é a velocidade da gravidade? Pô, essa eu não vou saber responder não. Eu sempre ia mal em física. Mas se alguém aí do chat souber, responde aí. O que aconteceria com um hambúrguer no ácido do estômago? Esse cara fez uma réplica do suco gástrico que a gente tem dentro do nosso estômago. E o hambúrguer ficou assim em 1 hora, em 24 horas e em 72 horas. E esse cara destruiu uma Lamborghini com a própria mão só pra fazer marketing. Ele faz isso pra dar visibilidade pra sua loja de carros. O que não faz muito sentido, né? Mas tudo bem. De onde a invenção do chuveiro elétrico? A invenção do chuveiro elétrico foi feita por Francisco Canhos, um brasileiro. Hoje eu vou descobrir quanto tempo exato um cubo de gelo sobrevive no sol. Ele dura exato 6 minutos e 9 segundos. Top informações inúteis. Esse streamer simplesmente jogou Minecraft com um violão. O Calango baixou um software que permite você usar o violão como se fosse um controle. Aí você configura as notas pra cada ação no jogo. Você sabia que num prédio o tempo passa mais rápido lá no topo do que no terra? Ao se afastar da superfície da terra, a gravidade fica um pouco menor. Porém, esse efeito é tão pequeno que na prática nem faz diferença. Esse tubarão meu aqui, ele cresce 900 vezes na água. Esse tubarão é o brinquedo que absorve água e cresce de tamanho. E bom, ele enrolou o vídeo todo. Aí na outra parte do vídeo ele disse que o tubarão tinha estourado. E esse foi o último tamanho do tubarão registrado por ele. Coisas que eram modinha na internet e hoje em dia ninguém liga. O famoso fidget spinner, a pulseira da amizade, desafio da garrafa e filtro de cachorro. Guerra de marcas McDonald's vs Burger King. Ele levou em consideração o sabor, o tempo de entrega, o preço, o marketing e a quantidade de lojas. No final, o Burger King ganhou. Presta atenção porque tem novo golpe de venda de iPhone rolando no Google. Basicamente, os golpistas se passam por uma loja renomada, como o Magazine Luiza ou Casas Bahia. Copiam o site todo como se fossem mesmo essas lojas. E vendem um aparelho com um preço muito abaixo da concorrência. Então tomem cuidado e desconfiem sempre. É verdade que o James da salada de frutas morreu? Não, ele não morreu. Isso foi só uma fake news. Se caso você tiver na dúvida, é só você falar. Ô James, eu quero uma salada de frutas! Quanto tempo você sobreviveria se bebesse apenas essas coisas? Água fervendo, duas horas. Água de piscina, três dias. Urina humana, duas semanas. Sangue humano, um mês. Cerveja, três meses. E sopa de tomate, cinco anos. Você sabe o que significa o cartão verde no futebol? Ele não é um cartão oficial e só foi usado em alguns testes da FIFA. E representa um reconhecimento da arbitragem pra alguma boa ação do jogador. É tipo a estrelinha que a gente ganhava na escola. Essa pasta verde que você come no restaurante japonês não é wasabi. Essa pasta verde é uma mistura de soja, raízes e pimentas. Isso porque o wasabi verdadeiro é super difícil de se produzir. E chega a custar 8 mil reais o quilo. Essa lâmina tá se movendo muito mais rápido do que você imagina. Esse efeito acontece porque os frames capturados pela câmera estão sincronizados com a rotação da lâmina. Ou seja, se a câmera captura 60 imagens em um segundo, em quase todas as imagens a lâmina vai estar no mesmo lugar. O porquê os chás de revelação não deveriam existir? Por causa desses tipos de chás aqui. Os dois juntos dão uma descarga e olha, vai ser um menino. Sério, o brasileiro precisa ser estudado. Oi, eu sou o Pedro e hoje eu vou ensinar você a ganhar na loteria. É só você comprar 50 milhões e 63 mil e 860 bilhetes. Cada um com uma combinação diferente. Quanto custa uma plaquinha oficial do YouTube? A placa oficial do YouTube você ganha de presente ao atingir um determinado número de inscritos. Mas se caso você trocar o nome do seu canal, você pode pedir outra placa com esse novo nome. Porém, terá que pagar 1.100 reais pra uma placa de 100k e 2.100 reais pra de 1 milhão. Esse youtuber fez uma insanidade construindo o laser mais potente do mundo. Só pra se ter uma noção, esse brinquedinho aí chega a furar uma pedra. E o mais engraçado é que ele é controlado por um joystick. É, ou não tão engraçado assim, né? Eu tenho um segredo meio obscuro. Resumindo, ela adora ser cringe. E não tem nada de errado com isso. É verdade que na Suécia existe um dia certo pra tomar banho? Sim, os países do norte da Europa tem um dia específico na semana pra tomar banho. Que no caso é sábado. Como chutar na matemática do Enem? De acordo com ela, as alternativas do Enem são bem distribuídas. Isso significa que você deveria chutar todas as questões que você não sabe em uma alternativa só. E naquela que menos apareceu nas suas respostas. Alimentos muito perigosos para seu cachorro. Abacate, álcool, cafeína, derivados do leite, cebola, alho e o pior de todos, o chocolate. Quantos átomos existem em um grão de areia? Existem um quintilhão de átomos. Só pra se ter uma ideia, existem mais átomos em um grão de areia do que grãos de areia em todas as praias da Terra. O que acontece com o seu estômago quando você come miojo? Seu estômago fica trabalhando por mais tempo do que seria pra um macarrão normal. Levando cerca de duas horas por o miojo ser totalmente digerido. Resumindo, o miojo é uma merda. Não, isso aqui não queimou. Isso é tinta e não saiu da chapinha. Na verdade, a tinta é ativada com calor nesses papéis de maquininha. Eles possuem a substância da cor, o solvente e outra substância que ativa essa cor. E ao encostar em algo quente, o solvente derrete e essas duas substâncias se misturam. Você já se perguntou qual é o animal mais perigoso do mundo? Não, mas ele conta a história de um zoológico que colocou um espelho num corredor. E em cima dele tava escrito, o animal mais perigoso do mundo. Crítica social. Essa é a diferença bizarra entre um milhão e um bilhão. Tá, vamos lá. O exemplo que eu mais gosto de dar nesse caso é sobre o tempo. Um milhão de segundos equivale a menos de 12 dias. Enquanto um bilhão de segundos é quase 32 anos. Qual é a bebida alcoólica mais forte do mundo? Com os seus 96% de teor alcoólico, é a Kokoroku. Feito de cana de açúcar e produzido artesanalmente por tribos indígenas. Por que a tatuagem não desaparece do nosso corpo? Porque as células de defesa do nosso corpo não conseguem destruir a tinta pela fagocitose. Depois de muitas fagocitoses, o pigmento da tinta só fica um pouco mais claro. O que aconteceu com o ganhador da Lamborghini do Mr. Bish? Ele ganhou a Lamborghini e fez um vídeo no YouTube. Existe roda quadrada? Mas é claro que existe. A eficiência só depende do terreno. Provei a Fanta Mistério. Um sabor de Fanta que ninguém sabe qual é, mas hoje eu vou desvendar esse mistério e contar pra você. Segundo ele, tem o sabor de um melão bem doce. Porém, na embalagem diz que é feita com suco de maçã. Pessoas geniais que venceram o sistema. Um menino de 11 anos tinha que fazer uma redação como se fosse um super-herói. Então ele escolheu o Groot e escreveu Eu sou o Groot em todas as linhas. Sério, o moleque é um gênio. Quantos seres humanos já existiram no planeta? Segundo ele, já nasceram mais de 110 bilhões de pessoas no planeta. E só 8% estão vivas hoje. Pô, essa mágica seria bem da hora se você não trocasse a ponta da canetinha por uma fita preta e segurasse com o dedo puxando pra parecer que você riscou sua blusa e apagou logo em seguida. Opa, será que ele acerta essa pérola do Ender? Acertou, miserável. Pessoas que poderiam ter mudado a história. Em 1978, Tom Oglin inventou um carburador pra carro que conseguia rodar 170 km com 5 litros. Só pra se ter uma noção, se um carro faz hoje 10 km por litro já é muito. Porém, o cara foi morto e misturosamente sumiu seu projeto. O que acontece se você abrir uma lata de Coca-Cola no fundo do oceano? Depois dessa chacoalhada nervosa que ele deu, o gás simplesmente não sai, devido a alta pressão no fundo do mar. Esses astronautas estavam trabalhando quando por acidente eles deixaram o equipamento cair no espaço. Esse equipamento vai vagar no espaço até que um dia ele caia de volta na Terra. Quantas folhas são necessárias para o papel vencer da tesoura? No teste, ele pulou de 10 folhas pra 20. E a tesoura perdeu. Mas provavelmente a tesoura já perca com 17 folhas e meia. Sabia que no passado o preto não era a cor do luto? Antigamente, a cor do luto era o branco. Até uma rainha se casar de branco e usar preto após o falecimento do marido. O Starbucks não é uma cafeteria, o Starbucks é um banco que vende café. Sim, isso mesmo. Grande parte do faturamento do Starbucks vem do aplicativo e dos programas de fidelidade. Só pra se ter uma ideia, em 2021 eles registraram 1,6 bilhões de dólares parados no aplicativo. Muitas pessoas andam ficando chocadas com o que essa mulher provou com esse vídeo. Ela fez um experimento pra provar que uma garrafa de água é mais suja que um assento de vaso. E tá aí o resultado. É, galera, lave sua garrafa. Isso é uma gelatina de refrigerante. Você consegue fazer escantando o líquido junto com uma gelatina, até ficar tudo homogêneo. Depois, é só colocar na geladeira e esperar algumas horas. Esse youtuber tentou bater um recorde dos chineses nesse jogo. Inclusive, se chama Only Up. E obviamente ele não conseguiu. Você sabia que existe um momento na vida de todos nós em que beber água pode ser mortal? De 1 a 6 meses de vida, se um bebê tomar água, ele pode ter intoxicação por água. Que é quando o sódio do corpo fica muito diluído. Fazendo as células incharem e perder o seu funcionamento. Coisas que foram removidas do Minecraft que você nem sabia que existiam. Um encantamento chopping, as bolsas ou trouxas e os vagalumes. Fotos que mostram o poder do tempo. Essa estátua perdeu a cor depois de muitos toques no mesmo lugar. E manchas surgiram depois dos alunos se apanharem com a cabeça na parede. Curiosidades assustadoras. Você tem mais chances de morrer no banho do que ganhar na loteria. Por que metal é tão gelado? Porque a sensação de frio não depende só da temperatura do objeto. Mas também da sua condutividade térmica. E os metais são ótimos condutores térmicos. Ou seja, ganham e perdem temperatura muito rápido. O que aconteceria se todas as pessoas do mundo dessem descarga ao mesmo tempo? Provavelmente o sistema de encarnação iria sobrecarregar e inundar as ruas. Qual é a piada mais engraçada do mundo? Então, tinha dois cachorros. O pet e o repete. O pet morreu. Quem sobrou? Então, tinha dois cachorros. O... Esse país vai dominar o mundo nos próximos anos. E não há nada que você possa fazer. Esse país é a China. E estima-se que em 2028 ele já possui a maior economia do mundo. Você já imaginou fazer compras em um mercado que você não consegue retirar os produtos da prateleira? Esse mercado é o Ômega Marte, que fica em Las Vegas. Lá você não consegue retirar alguns produtos da prateleira. Pode comprar um frango tatuado. Ih, a prateleira deu bug, hein? E ainda tomar um refrigerante de... Martelo? Como é a vida de uma criança na Coreia do Norte. Elas são tratadas como se fossem mini-adultos. Na escola, aprendem a glorificar seus líderes supremos. E são estimuladas a apoiarem a ideologia do país por meio de desenhos. Essa é a árvore da morte. Uma árvore tão tóxica que quando chove você não pode ficar embaixo dela. É a árvore mansenilheira. Você não deve ficar debaixo dela por conta da sua seiva tóxica. E quando chove, a água acaba diluindo essa seiva que pode causar feridas graves na pele. Mas felizmente ela não existe no Brasil. Quem é o dono da Coca-Cola e quanto ela fatura por dia? A Coca-Cola é uma empresa de capital aberto. Ou seja, qualquer um pode ir lá e comprar uma parte da empresa na bolsa de valores. E ela fatura cerca de 34 milhões de dólares por dia. Você sabia que os astronautas não podem arrotar no espaço? Isso, porque tá tudo flutuando dentro do seu estômago. Então é melhor nem tentar arrotar, né? Esse cara jogou o Mine usando a mente. E como ele fez isso? Ele colocou esses eletrodos na cabeça que captavam seus pensamentos. E depois eram traduzidos em códigos programados que executavam ações no jogo. E no final ele conseguiu derrotar o dragão do Ender. Isso é conhecido como vela de gelo que é um tipo de gelo podre. Ele é formado por conta dos sais e impurezas na água. Sendo assim, a solidificação não fica totalmente perfeita. Formando essas agulhas de gelo que são extremamente frágeis. Esse cara comprou um jogo, zerou e depois pediu dinheiro de volta. Ele zerou Resident Evil em menos de duas horas e pediu reembolso na Steam. Tá aí a dica pra vocês, hein? O que aconteceria se uma agulha atingisse a Terra sem a velocidade da luz? Segundo alguns físicos, a Terra se desintegraria por conta do impacto nessa velocidade. Porém, temos que lembrar que nenhum objeto com massa pode atingir a velocidade da luz. Qual é o lugar do mundo em que você pode ficar mais sozinho? É o ponto Nemo, que fica no meio do oceano Pacífico. E fica a 2.600 km de qualquer área terrestre. Só pra se ter uma noção, você tá mais perto dos astronautas da ISS do que das pessoas aqui na Terra. Você prefere controlar a água ou controlar o fogo? Eu prefiro controlar a água. Porém, se eu estivesse em um anime, eu faria coisas com o fogo. Essa é uma árvore líquida que está prometendo salvar o mundo. É um recipiente com micro-águas que limpam o ar poluído das cidades. E são 10 vezes mais eficientes que as árvores comum. Porém, é muito caro de se produzir, não produz sombra, não servem de abrigo pra alguns animais. E não ajudam na drenagem do solo. Essa piscina redonda é feita no Minecraft sem mods e eu vou te mostrar. Ele começa usando o suporte de armadura, que são ligados a 6 blocos de comando. E quando ele aperta o botão, essa maravilha acontece. Você gosta de andar descalço? Pô, até que eu gosto sim, por quê? Então conheça 5 benefícios de andar descalço por aí. Ajudam na postura, no equilíbrio, no sistema nervoso e fazem as crianças se desenvolverem melhor. Hoje eu vou te explicar por que o personagem Green Ace do McDonald's começou a ficar muito famoso na internet nos últimos dias. Foi por causa do Green Ace Shake. E da trend envolvendo a bebida. Ah, falando em bebida... Qual é a bebida alcoólica mais saudável do mundo? É o vinho, por possuir antioxidantes que ajudam na saúde do coração e de outras células. É verdade que todos os tênis vós que está aqui no chão, ele cai em pé. É verdade. Devido ao seu formato e o peso concentrado todo na sola do sapato, facilitam com que ele caia quase sempre de pé. Os piores celulares de cada marca. Galaxy J7 da Samsung, iPhone 6 da Apple e o Redmi Note 8 da Xiaomi. Como é que fala isso aqui? 4.506. Fácil, né? Sim, moleza. Mas e isso aqui? Quarto milésimo, quinhentésimo, sexto. Qual é o país onde os alunos não fazem prova e não tem lição de casa? É a Finlândia. Lá, o sistema de ensino é todo diferente e focam mais na aprendizagem do aluno do que em testes. Tá vendo esse desenho aí em cima? Ah, tô vendo, e aí? É uma ideia de motor infinito. O imã puxa o carro pra frente, mas como o imã tá preso no próprio carro, o carro vai andar pra sempre. Bom, não é bem assim. Como o imã está preso ao carro, os dois estão se puxando e nada sai do lugar. Qual será o recorde do joguinho de dinossauro do Google? Será que é infinito? Aparentemente é infinito. Embora o recorde seja mostrado como 999.999 no Google, existem lives jogando 24 horas esse jogo sem parar. Hoje eu vou te ensinar a fazer tinta invisível. Coloque bicarbonato de sódio em água, misture e faça um desenho ou escreva algo. Depois misture açafrão com álcool e passe no papel para ver essa mágica acontecendo. Bem louco, né? Mas eu recomendo que faça isso com a supervisão de algum adulto. Curiosidade sobre alimentos que você não sabia. O salgadinho que vem dentro do ar é nitrogênio. E ele serve para conservar e não quebrar as batatinhas. Qual é o elemento mais caro do mundo? Não, não é um teclado mecânico customizado. E sim a antimatéria. Só pra se ter uma noção, um quilo disso aí chega na casa de quintilhões de reais. Esse cara foi injustiçado ao vivo pro mundo todo. Ele foi subestimado pelos jurados, dando a entender que ele iria fazer algo muito simples. Mas no final ele fez isso aí com os cubos mágicos. O que a primeira pessoa que ordenhou uma vaca tava tentando fazer? Bom, tem duas opções. A primeira é que ela viu um bezerro mamando e decidiu tirar o leite pra consumo. E tempos depois pra comercializá-lo. Agora a segunda fica na imaginação de vocês. Situações que todo aluno já passou. Quando a professora falava que quem quisesse era só levantar e ir embora. Eu tenho certeza que você, lá no fundo, já pensou em sair. Três coisas impressionantes que aconteceram só porque o Messi foi pros Estados Unidos. Os ingressos nos estádios subiram mil por cento. A Apple e a Adidas se juntaram para patrocinar o segundo melhor do mundo. E depois da sua chegada no Inter de Miami, o clube está valendo mais de 600 milhões de dólares. Um piscar de olhos dura em média 25 centésimos de segundo. Dito isso, piscada automática desligada, rapaziada. Porque a Starbucks escreve o nome das pessoas errado. É tudo uma jogada de marketing. Pra você ir lá e postar um stories falando que o Starbucks errou seu nome. E assim divulgar a marca pra inúmeras pessoas. O que são essas manchas brancas que aparecem nas unhas? São as leuconíquias. Sua aparição não é totalmente certa. Alguns falam que é falta de vitaminas. Outros, por conta de preocupações. Mas elas não representam um problema grave de saúde. Você não vai acreditar no que o Mr. Vichy fez com a namorada. Ele basicamente fez um teste pra saber se a menina estava apta a namorar com ele. Bizarro, né? Você sabia que o Pelé nem merecia ser camisa 10 na seleção quando ele ganhou a camisa 10? Foi por pura sorte e obra do destino. Porém, antigamente, os números das camisas não tinham representação nenhuma. E depois que o Pelé usou a 10 na Copa, o número virou referência de craque do time. Quantas camadas de fita precisa pra me aguentar? 20 camadas de fitas. Como é possível uma câmera enxergar? Desculpa. É possível devido à luz infravermelha emitida pelos seus LEDs. Nós apenas não enxergamos a luz, mas ela está lá. No fim, os sensores conseguem captar e transmitir a imagem refletida pelos raios. Vixe, grudou chiclete no cabelo, vai ter que cortar. Não, não precisa. É só esfregar dois cubos de gelo que sai rapidinho. Quantas casquinhas de sorvete aguentam o meu peso? Foram precisas 36 casquinhas. Mas agora olha só esse ASMR de pisada. Muito bom, cê louco. Esses são os youtubers mais ricos do Brasil em 2023. Top 5, Rafa e Luiz com 1.7 milhões por ano. Top 4, Lucas Neto com 2.27 milhões por ano. Top 3, Dudu e Karol com 3.3 milhões por ano. Top 2, Maria Clara e JP com 3.4 milhões por ano. E top 1, Renaldinho com 4.65 milhões por ano. Quanto tempo você sobreviveria se tomasse banho nessas substâncias? Banho de cereal, uma semana. Banho de café, quatro dias e meio. Banho de glitter, três dias e meio. Banho de Coca-Cola, 16 horas. Banho de cola, 45 minutos. E banho de veneno de cobra, 3 minutos. Vocês sabiam que todos os continentes formam uma galinha? Na verdade, dá pra formar inúmeros padrões geométricos movendo os continentes. A gente só reconhece que esse específico forma uma galinha por conta da pareidolia. Que é quando a gente reconhece rostos e formas em objetos abstratos. Você sabia que isso aqui não é um chiclete? Na verdade, isso se chama goma de mascar. Chiclete é a marca da goma. Assim como zíper, bombril e gelete. Isso daqui é uma ratoeira. E hoje eu vou descobrir se ela consegue esmagar todas essas coisas. Ela conseguiu esmagar a torrada, o chocolate, o ovo, a banana, o pão, trincou a tela de um iPhone e perdeu pra um queijo e uma chuteira. Coisas do Brasil que são muito melhores que nos Estados Unidos. Em primeiro a escola, coisas que eles aprendem na faculdade a gente aprende no fundamental e em segundo as festas. Lá elas terminam às 11. Aqui elas começam esse horário. Por que que ventiladores começam na velocidade alta? Porque eles precisam vencer o atrito estático. E a menor velocidade do ventilador não consegue vencer essa força. Ou seja, se o ventilador não começasse pela maior velocidade, nós nunca veríamos o ventilador funcionar. Por que o Jerome sempre leva um dólar do Chris? Ele não fala. Mas provavelmente deve ser porque todo mundo precisa de dinheiro. E o Chris tem uma cara de inocente. Então seria muito fácil assaltar ele. E ao longo da série, ele embolsou 81 dólares do Chris. Qual é a arma mais poderosa do Minecraft? Existe uma máquina de redstone feita por esse youtuber. Que consegue matar o Ender Dragon com uma flechada só. Isso é um boomerang. E hoje eu vou descobrir se ele realmente volta depois de lançar. Ele até volta. Mas você precisa seguir alguns passos. Primeiro, segure seu boomerang na vertical, um pouco inclinado pra fora. Se você for destro, arremesse a direita do vento. E se você for canhoto, arremesse a esquerda. Depois jogue e vá arrumando seu lançamento conforme o trajeto. Patos que vão destruir a sua infância. O desenho Kailu se passa na memória de Rose. A sua irmãzinha pequena que conta a história dos dois juntos na infância. Muitos acreditam que ele tinha câncer por ser careca. E veio a falecer muito jovem. Mentiras que você acredita até hoje. Que entrar na piscina depois de comer vai te dar dor de barriga. Engolir um chiclete faz mal. E estalar seus dedos prejudica suas articulações. É tudo mentira. Isso que você está vendo não é lixo nuclear. O lixo nuclear na vida real vem em três tipos. O primeiro é um objeto que esteve próximo a fontes radioativas. O segundo já teve um contato mais próximo com a radiação. Tipo uma máquina de raio-x. E o terceiro estava na meia-ranked do Diamante 4. E o terceiro é o próprio combustível nuclear. E ele não é verde como nos desenhos. Você sabia que dá pra carregar um celular usando a gravidade? Pior que dá. Mas você precisa de uma bateria gravitacional. Que é uma máquina que transforma a energia da gravidade em eletricidade. Esse jogo leva 400 dias pra ser finalizado. The Long Game é um jogo bem lento. E você precisa esperar 400 dias pra finalizar o jogo. Até lá você tem o mundo inteiro pra ser explorado. Ah, e se você mudar a data do computador pra 400 dias no futuro, o jogo te pune. E como que essa marca consegue vender uma caneta por 35 mil reais? Bom, pra falar a verdade não tem explicação. Pois essa caneta da Mont Blanc faz a mesma coisa que uma caneta da Bic. É igual o tijolo da Supreme que chega a custar 1k. Um tijolo, mano. Se um astronauta peidar no espaço, ele vai pra frente? Se ele estiver com a roupa de astronauta, só vai subir aquele calor em forma de gás. Mas se ele estiver sem nada, ele vai andar incríveis 3 centímetros por hora. Prepara o seu estômago, porque hoje eu vou te mostrar a comida mais saudável de um americano. É uma torta de batata frita do McDonald's. E eu particularmente almoçaria isso todo dia. Você sabe por que o Scratch toda hora enfia a noz no gelo ao invés de comer? Ele tenta juntar o máximo de noz as possíveis pra tentar se desculpar e voltar pro seu antigo bando. Em que foi expulso por perder todas as noz as que estavam estocadas. Hoje eu quero descobrir quantos riscos até acabar um grafite de lapiseira. E foram precisos 10.692 riscos. Nós finalmente passamos o Neymar no número de inscritos. Rapaziada, se a gente passar o Mr. Beast vai ter almoço de graça pra todo mundo. Existe alguma diferença em uma pessoa que toma café todos os dias para uma que não toma? Se você toma café moderadamente, não tem problemas graves. Mas se você tomar em grandes quantidades, corre o risco de ter arritmia, agitação, derrame e demência. O que tem no meio do ovo? A letra V. Quantos dentes tem um adulto humano? 32. Tubarões não tem ossos, e sim cartilagens. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe qual é o músculo mais forte do corpo humano? Ah, nem te conto. É o Masseter. Responsável pela mastigação, ele faz com que a gente consiga aplicar uma força extrema na mordida. Pizza brasileira, qual que é? E ele preferiu a pizza italiana que é feita no Brasil? Ué. Esse é o tempo que você leva para esquecer dessas coisas. Esquecer o nome de alguém. Um minuto. Um vídeo. Oito minutos. Não esqueçam de mim, hein? Um sonho. Cinco minutos. Aês. Pode variar de um ano até para sempre. E a respiração é inesquecível. Mano, nos Estados Unidos os cartões de crédito não tem senha. Mas aqui também não. Isso se chama... Pagar por aproximação. Coisas doidas encontradas no lixo. O cara encontrou uma pulseira de ouro, uma cadeira gamer do Capitão América e um MacBook com a tela rachada. Pô, me passa o endereço desse lixão aí. Água com açúcar. Acalma. A ideia da água com açúcar é fazer o efeito placebo na nossa cabeça. Que é quando a pessoa acredita que vai ficar melhor quando tomar o negócio. Tipo uma mentira para o nosso cérebro. Quantos réguas... Meu Deus, agora ele vai fazer com régua, mano. Não aguenta o meu peso. E por incrível que pareça, foram precisas cinco réguas. Se liga nessa história. Ele levou um golpe em uma compra online. No site aparecia que todos os produtos foram entregues e assinados por um tal de casa. Então tomem cuidado, que até a sua casa pode te dar um golpe. Quantos planetas existem no sistema solar? Existem oito planetas. E eu duvido vocês comentarem quais são eles. Só que tem um detalhe. Só vale a resposta errada. Como são os animais de Bob Esponja na vida real? O Bob Esponja é uma amplicina fistulares. O Patrick é uma estrela do mar rosa gigante. O Lula Molusco é um polvo e não uma lula. O Gary é um caramujo marinho. O Sr. Sirigueijo é um caranguejo e não um siri. E a Sandy é um esquilo. Costumes dos americanos que se os brasileiros adotassem eu iria agradecer e muito. A pontualidade, água de graça, a maioria das casas possuem lava-louças e a devolução de produtos que você compra e não gosta. Isso daqui é uma manga. Não me diga. Achei que fosse um melão. E eu aposto que você compra ela do jeito errado sua vida inteira. Na verdade, não existe um jeito certo de comer a manga. Você come como quiser. Mas ele, especificamente, come a manga com a casca. Sim, com a casca. E esse é o motivo de por que ninguém quer trabalhar na casa de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo faz seus empregados assinarem um contrato para não divulgarem nada que aconteça dentro de sua casa. E se algo vazar, serão multados em 300 mil euros. Três coisas que você tem em casa e que podem te matar. Chocolate, água e café. Tudo isso em excesso pode te levar de base. O Felipe Neto fingia que jogava e não era ele que jogava na sua série de Minecraft. Ele supostamente botava alguém pra jogar pra ele e comentava por cima. Devido a alguns indícios em seus vídeos. Como andar sem as mãos do teclado, cortes não sincronizados com a webcam, entre outros. Além do uso de criativo que já foi comprovado. Você sabe que quando uma abelha te pica, ela morre depois, né? Mas você sabe por quê? Porque seu ferrão fixa tão bem dentro da pele, que pra atirar ela precisa fazer uma força extrema. Saindo junto alguns de seus órgãos. E por fim, ocasionando a sua morte. Eu tô acrítica ao Pringles. A crítica dele é sobre o tamanho da embalagem e das batatas. Que cada vez mais vem diminuindo. E o preço continua o mesmo. Qual logo você prefere? A atual. A antiga. Nossa, mil vezes a atual. Nossa, mil vezes a antiga. Essa mulher processou com sucesso a NASA. A NASA confiscou uma bolsa que Nancy Carson comprou em um leilão do governo. Devido ao polonar presente ainda no objeto. A mulher então processou a NASA e ganhou. Pra depois revendê-la por aproximadamente 1,8 milhões de dólares. Quando a bola cai na torcida, tem que devolver ela? Se você pega na bola... Lá ele. Você precisa devolver porque a bola é propriedade do clube. E se você levar embora, você está cometendo crime de furto. Lugares mais remotos do mundo. Montanhas Foja, Ilhas Kerguelen e o Coração da Gata. Quanto custa o Setup Gamer do Games Edu? Um pouco mais de 30 mil reais. Mas você sabe qual foi o primeiro meme da história? Não, não foi o Trollface. Foi esse meme aí, de 1919. Será que beber água de estômago vazio é perigoso? Mas é claro que não. O máximo que acontece é liberar um calor. Por isso, bebam água. Quantas folhas de caderno aguentam o meu peso? 350 folhas. Qual é o animal mais venenoso do mundo? É a Água Viva Quironex Fleckery. Seu veneno é capaz de matar um ser humano em menos de 2 minutos. Mas fiquem tranquilos. Porque esse mob só respalna na Austrália. Notícias aleatórias da semana. Julho de 2023 foi o mês mais quente em toda a história do planeta Terra. Uma pessoa vendeu uma moeda de 1 real da Olimpíada de 2016 a 20 mil reais. E o Bolsonaro vai ser preso. Será que eu consigo quebrar a tábua mais forte do mundo com um soco de 1 centímetro? Ele conseguiu quebrar as três tábuas. Mas o engraçado é que todas elas estavam divididas no meio. Assim fica fácil, pô. Eu fui roubado. Na verdade, ele fez um teste social. Deixando sua carteira cair de propósito com um chip de GPS dentro. Pra ver onde o ladrão iria. E no fim, ele encontrou com essa menina aí. Que tentou ligar inúmeras vezes pra devolver a carteira. Neymar no Al-Rilau foi friamente calculado. A verdade é que o Neymar queria ir por Barcelona. Mas nenhum time da Europa tinha dinheiro suficiente pra contratar ele. Fora que o PSG quer fazer de tudo pro Tartaruganese ficar no clube. Aí surgiu a proposta do Al-Rilau. E o Neymar só foi. Agora mostra a sua cidade de Lego. O cara tem uma cidade de Lego. Essas foram todas as caixas que ele comprou. Mais de 320 milhões de euros. E o mais legal são as referências. Cachorro caramelo. Cara dando grau do lado dos homens. A mecânica do seu Zé. E a noite rola um balifunk. Golpe da caixa de bombom. Tem um pessoal pegando estilete. E abrindo a lateral das caixas de bombom. Pra pegar alguns doces. E o mais bizarro é que fica quase imperceptível. Então tomem cuidado. E sempre verifiquem antes de comprar. Olha o que eu faço com o cartão do meu marido. Eu achei essa nota aqui no lixo. Era uma notinha de 75 reais gastos em maquiagem. A mulher foi tirar satisfação com o homem. E ele tinha comprado de presente pra ela. Literal o passado do vilão. Você sabe pra que que serve o seu queixo? Pra dobrar lençol e cobertores. Tô zoando. Isso nem a ciência sabe direito. Mas tem uma teoria de que é um mecanismo de proteção da veia jugular. E que sem o queixo essa região ficaria totalmente exposta. Dizem que o sanduíche no McDonald's dura mais do que 30 dias. Será que é verdade? Tem notícias em que o lanche do McDonald's durou 14 anos guardado. Isso por conta da quantidade de conservantes colocada nos ingredientes. E no final do vídeo ele mordeu um lanche de 30 dias. Qual é o youtuber mais odiado de todos? Ela cita o Felipe Neto. Mas e pra vocês, qual o youtuber mais odiado? Quatro tipos de goleiros no Interclass. O que gosta de enfeitar. O que fica parando o jogo toda hora com uma dor. O supersticioso. E o goate que não sente a pressão e só pega a defesa difícil. Com que idade você descobriu que não se pode passar condicionador na raiz do cabelo? Pô, não sabia até hoje. Quantas sacolas de mercado aguentam o meu peso? 11 sacolas de mercado. Coitado das galinhas desse homem. Nunca ataque esse sapo. Nunca ataque nenhum sapo. Mas esses sapos do Minecraft, se você atacar, vai receber um debuff. Essa é a real primeira placa do YouTube. Foi essa placa aí. Mas eu prefiro muito mais a minha. Obrigado por isso, seus lindos. Quero te dar... Que isso, cara? Eu sou hétero, mano. Sinais de que o seu corpo... Ah, bom. Ufa. É extremamente raro. Dedo do pé de morto, 20% da população. Covinhas, 25% da população. Uma costela a mais no pescoço, 1% da população. Canhotos, 10% da população. E ambidestros, 1% da população. O dia que a Mia Khalifa fez o Liverpool perder uma Champions League. Então, essa mulher aí que eu não conheço, comentou em uma foto do goleiro do Liverpool. Dias antes do jogo da final. E ao invés do goleiro focar em uma bola só, ele acabou focando nas duas. Por que que nas cuecas tem um buraco na frente? Buraco na frente? Acho que ela tá vendo umas cuecas meio diferentes aí, hein? O que as cuecas normalmente tem são uns bolsões na frente. Que servem para receber o último pingo da urina. Vamos ver o que a janela do carro consegue cortar. Uma espadona de bexiga. Mano, tem que ter coragem pra botar sua espada pra ser picotada pela janela do carro. A minha espada tá intacta. Ah, não. Aí ele já lastrou, né, véi? 5 mentiras que todo game me fala. Tá, bora a última partida aí. Cara, lagou aqui, caiu a internet. Pô, dei cap em dois, falta um tiro só. Esse cara tá cheatado 100%, véi. Não, você quer que eu jogue sério? Então eu vou jogar sério, vai. Como é que você ajeita o suco? Desse jeito aqui? Sim. Tá errado. O jeito certo de misturar o suco é chacoalhar de ladinho. Desse jeito. Por que o Mr. Beast terminou com a namorada? Eles terminaram porque o Jimmy foca muito em seus vídeos. E quase não tinha tempo pra passar com a namorada. Você sabia que existem dinossauros no espaço? Na verdade, quando os asteroides atingiram o planeta, muita terra e materiais presentes no solo foram lançados no espaço. E os dinossauros foram uma dessas coisas. Depois de passarem pela atmosfera, foram carbonizados e viraram pó. Então, na verdade, o que pode ter em outros planetas são pó de dinossauros. Desgraças que só acontecem nas escolas brasileiras. É normal você pedir emprestado uma borracha ou caneta e nunca mais devolver. Você levanta pra ir no banheiro e quando chega, seu caderno fica lotado de pico. E tem o cara do fundão, que tá sempre escutando o funk estouradaço até o talo. Eu pedi a minha comida dentro de um Uber em movimento. E o pior é que deu certo. Ele colocou a entrega no meio da rota do seu destino. E quando passou por lá, o motoqueiro estava esperando ele com o lanche. Já fica aí a dica pra vocês, hein? Onde eu vou descobrir se é possível fazer um bife no motor de um carro? É possível sim. Aliás, é uma ideia genial pra não gastar o gás na sua casa. O Julius estaria orgulhoso. 5 coisas inúteis que você pode fazer no Google. Decidir algo no cara ou coroa. Nível bolha pra deixar os objetos alinhados. Calculadora científica. Se você pesquisar algum dos principais personagens de Friends. O Google vai ter uma interação especial. Pesquisando o Google em 1998, você volta pra primeira versão do Google. Maneiras estranhas que pessoas jogaram videogame. Esse cara aí joga Call of Duty na flauta. E cada nota representa uma ação no jogo. E pior que o cara é bom, hein, mano? Mas existe uma coisinha específica que o brasileiro deixa todos os países no chinelo. Porque são os portões das nossas casas que são capazes de sobreviver a um apocalipse zumir. Tu já se perguntou por que milho vira pipoca? Porque a água que fica dentro do milho esquenta. E começa a fazer pressão no amido interno. Que cozinha e explode. Se transformando nessa parte branca que a gente come. Isso é um kiwi. Pô, tá parecendo um carrapato gigante. E eu aposto que você comeu ele do jeito errado a sua vida inteira. E mais uma vez ele come a fruta com a casca. E dessa vez é um kiwi. Mano, imagina comer até os pelinhos, véi. O que aconteceria se você fosse na mansão de um milionário e pedisse pra entrar nela? Provavelmente ele negaria. Mas teve uma pessoa que deixou ele entrar e mostrar a casa. O engraçado disso tudo é que ele é milionário. E com certeza tem uma dessas. Isso é uma máquina de brinquedo de pelúcia. E hoje eu vou colocar cem reais e ver quantos brinquedos eu consigo pegar. Depois de cem reais gastos nisso, ele saiu com apenas um brinquedo. Isso daqui não é uma banana. Isso aí é um cubo mágico dois por dois por três. Só que em forma de banana. E olha que doideira embaralhar esse troço aí. Como saber se o ovo tá podre sem quebrar o ovo? Você vai precisar de um copo com água. Se o ovo afundar, ele tá fresco e bom. Se o ovo ficar no meio, ele não é fresco, mas dá pra comer tranquilamente. E se o ovo boiar lá em cima, ele tá podre. Você já sentiu um friozinho na barriga? Claro, sempre que eu ia apresentar um trabalho na escola. E hoje eu vim responder por que que isso acontece. O frio na barriga acontece quando o corpo sente medo ou ansiedade. A adrenalina liberada diminui a circulação do sangue no abdômen. Fazendo o estômago contrair. O que resulta nessa sensação de friozinho na barriga. Por que diabos o Cristiano Ronaldo e o The Rock se odeiam? Eles não se odeiam. O CR7 só tomou um chifre da sua ex que fazia o papel de mulher do Hércules. E adivinha quem era o Hércules? Quando você entra num avião, você tem que ativar um modo avião, né? Mas tu sabe por quê? Antigamente, os celulares davam interferência nas ondas de rádio lançadas pelas torres de comunicação. Mas hoje em dia isso não acontece mais. Devido à evolução da tecnologia. As aeromoças ainda pedem isso só pra você prestar atenção nelas. Esse cara tentou enganar a internet, mas passou vergonha. Esse cara é o Dream. Um youtuber que fazia speedruns quase perfeitas de Minecraft. Que foi acusado de usar cheat nas suas runs. No final, ele assumiu que usou. E foi banido pra sempre. Três brindes da Elma Chips que deixaram as crianças loucas nos anos 90. Os melhores, na minha opinião, foram os Tazos, os Chaveiros de Doguinhos e os Cards Mitomania e Dracomania. E pra vocês, quais foram os melhores? Jogos offline, escondidos na Play Store pra jogar em viagens longas. Ó, dica do Nag pra vocês, hein? Nonogram, Beach Life, Cow Evolution, Grow Castle e Blooms TD6. Por que a Lego é tão cara? Porque é de burguês safado. Por causa da sua qualidade e o peso da marca. Quem é a pessoa que possui mais placas do YouTube? Isso é bem óbvio, né? É o Mr. Beast. Com 18 placas de prata, 14 de ouro, 5 de diamante e 1 de diamante vermelho. Somando 38 placas. O que acontece se você fica preso em um toboágua? Geralmente, esses toboáguas mais complexos têm uma saída de emergência, caso a pessoa fique presa. Então, não acontece nada. Porque a Apple coloca sempre o horário 9h41 em todas as suas telas de todos os seus anúncios. Porque é o horário exato em que a Apple disponibiliza seus lançamentos na Califórnia. É tipo a almoção dos shorts ao meio-dia de lei. 10 problemas de ter um monociclo da... Preço, bateria, curva de aprendizado, segurança, é caro, clima, pista, viabilidade, inacessível. E eu já falei sobre o preço? Tomar banho depois de comer faz mal? Tudo depende do quanto você come e do tipo de banho que vai tomar. Se é que você me entende. Eu duvido que você consegue sair e levar com pano, sem molhar o pano, sem desligar a torneira e sem se molhar. É muito fácil. Se vocês quiserem, pausa esse vídeo e pensa. Basta você colocar a boca na torneira e tirar o pano. Os anéis de Saturno vão desaparecer. Isso porque os anéis são partículas de gelo que estão caindo em Saturno por diversos fatores. Então apreciem. Porque daqui 100 milhões de anos, isso não vai mais existir. Esse brasileiro construiu o bote do Minecraft na vida real. Esse brasileiro é o açúcar. Ele fez o bote de madeira imprimindo a textura na impressora. E pra andar ele colocou um sistema de hélice atrás. E o resultado foi que ele andava a 1 metro por hora. E se jogássemos nosso lixo em vulcões? Parece uma ideia boa. Mas na prática causaria explosões catastróficas. Além de poluir o ar com gases tóxicos. Quantas fitas isolantes aguentam o meu peso. Se caso você precisar ficar pendurado em um lugar bem alto. E tiver só uma fita isolante no seu bolso. Você vai precisar de 11 camadas de fita. Será que os clubes brasileiros ainda conseguem ganhar o mundial? Mas é claro que não. Por que a Terra é redonda? A Terra é redonda por causa da gravidade. Que puxa a matéria para o centro. Criando uma forma esférica em equilíbrio. E também nos padrões de sombra durante eclipses lunares. Que confirmam sua forma arredondada. O que acontece se você tomar banho gelado todos os dias de manhã? Você fica a um passo de se tornar um redpill. Mas em compensação ajuda na defesa corporal. Circulação. Estresse. E reduz inflamações. Até folha aguenta velho. Quantas folhas aguentam o meu peso? 20 folhas. Mas a que custo para descobrir isso? O que você precisa saber antes de ter um axolote? Eles precisam de um aquário grande. Tem que ficar sozinho ou com outros da mesma espécie e tamanho. A água não pode passar de 23 graus. E a alimentação é variada. Só não dê o dedo que nem a menina do vídeo, tá? Tudo que o Photoshop Beta consegue fazer com um clique. Remover coisas da imagem. Expandir ambientes. Trocar o fundo. E adicionar qualquer coisa. Quanto custa comer no restaurante do Eric Jacão? O menu completo com entrada, prato principal e sobremesa deu 205 reais. Coisas que eu odeio na escola. Quando eu falto na aula. E simplesmente aparece o Manuel Gomes para tocar no intervalo. E a merenda é lasanha com estrogonofe. Além de todas as aulas virarem educação física. Essas comidas são melhores quentes ou frias? Quente, quente, fria. Quente e fria. As maiores construções feitas por brinquedos Lego. Essa família de ursos polares. A armadura do Homem de Ferro. E esse Bugatti totalmente funcional. É assim que alguns daltonicos enxergam o mundo. Existem vários tipos de daltonismo. São eles. Protanopia. Se você gosta de carro, esse site é perfeito pra você. É o 3D Turning. E lá você consegue modificar qualquer carro. Do jeito que você quiser. E é totalmente gratuito. Hoje eu vim compartilhar com vocês cortes de cabelo que todo homem precisa ter. Zeca Urubu congelado. Smurf congelado. Calvão de Cria, o clássico, né? Casa do Bob. O 2 em 1. E esse é o blindado RGB. Esse foi um dos maiores golpes de todos os tempos. Foram as queridas pulseiras do equilíbrio. Mano, esse negócio era uma febre em 2010. E eles diziam que o produto foi criado pela NASA. Que tinha campo magnético. E te dava força, flexibilidade e equilíbrio. Mas era tudo mentira. O bom e velho é feito placebo, né? Se tu costuma deixar sua escova em cima da pia. Tem bastante chance de você estar escovando seu dente com merda. Isso porque as partículas liberadas na hora da descarga. Podem conter restos de fezes. Que então são lançados para cima. E depois pousam sobre sua escova. Então fechem a tampa. E escondam suas escovas. Você já se perguntou como esse truque é feito? A grande sacada da mágica está no fundo preto. Quando os confetes começam a cair. Um pano preto também desce ao fundo da cena. E como você ficou distraído com os papéis caindo. Você nem percebe que o pano desce a frente do menino. Um dia sendo o Cristiano Ronaldo. Ou ganhar um presente do Neymar. Pô, difícil hein? Mas eu prefiro o presente misterioso do Neymar. Agora abre aí pra nós ver o que que é. O presente do Neymar era ir assistir o Cristiano Ronaldo jogar no Alnace. Ah, o cara ama o Cristiano Ronaldo, véi. Parece até alguém que eu conheço. Animais raros que só nascem uma vez a cada mil anos. Na verdade, ele usa exemplos de animais que nasceram com deformações muito raras. E esse gafanhoto rosa aí. Tu sabe de onde que vem a areia que fica na praia? Ocorre no processo de erosão de milhares e milhares de anos. Da água batendo na pedra. Transformando-se em micropedras. Que nós chamamos de areia. Qual o melhor assento em uma sala de cinema? Depois de alguns testes, foi confirmado que o melhor lugar no cinema é bem no meio. Como uma âncora mantém um navio parado. Quando a âncora é lançada no fundo do mar, ela fica parcialmente enterrada na areia. E quanto mais as correntes empurram o navio, mais a âncora fica enroscada na areia. As propagandas mais criativas. Um homem bem aesthetic, fazendo o bom e velho crossover na polia. Com os cabos de um andaime, num prédio em construção. Tudo isso pra divulgar o suco. E meu veredito é... Fake Nere! Mano, qual o nome dessa máscara? É a máscara da marca KID. E ela custa 290 dólares. Ou 550 mil reais. Como que eu fiz pra melhorar muito as minhas espinhas? Alimentação saudável. Muita água. Skincare. E o famoso Hoakutan. Mas tomem cuidado. Porque esse remédio ferra o fígado. E te deixa bem dark. Então, só com acompanhamento médico. Coisas estranhas que já foram encontradas na casa do Michael Jackson. Umas pinturas a óleo bem bizarras. Máscaras mais bizarras ainda. Feitas com o rosto dele. E esse brasão, feito a ouro. Que ele deixava no portão de sua casa. Por que a vacina BCG deixa uma marca no braço? Essa cicatriz se forma quando a agulha, contendo a bactéria Mycobacterium bovis, entra em contato com a pele. Desencadeando a ativação das defesas do nosso corpo. Para combater o agente invasor. Qual é o maior animal possível na Terra? Mano, com certeza é aquele cara que não para de fidar na minha ranked, véi. Qual é o pior celular pra você comprar hoje em dia? É o Xiaomi Poco X4 Pro. Por causa dos seus benefícios em relação ao preço. E porque ele trava muito. A guerra mais longa de todos os tempos é uma coisa tão idiota que eu vou ser obrigado a contar aqui pra vocês. Foi a guerra entre Holanda e Ilha Sili. Que durou incríveis 335 anos. Tudo começou por uma disputa territorial no Reino Unido. Após 3 anos tretando, eles largaram a mão. Mas estranhamente esqueceram de formalizar um tratado de paz. E essa falta de acordo perdurou por 331 anos. Esse é o sol que você vê daqui da Terra. E esse é o sol em Mercúrio. Agora esse é o sol em Netuno. Bem louco. O que acontece quando você coça os olhos sem parar? Em 30 segundos, estimula suas glândulas lacrimais. Em 5 minutos, seus olhos começam a ficar secos. Em 25 minutos, arranha sua córnea. Em 1 hora, todas as bactérias da sua mão entram no seu olho. E em 3 dias, você fica cego. A regra dos 5 segundos realmente funciona? Mas é claro que não. Os micróbios podem entrar em menos de 1 segundo. Porém, quanto mais tempo em exposição, mais bactérias vão infectar o alimento. Então já sabem, né? Caiu no chão, come do mesmo jeito. Segredos que as comissárias de bordo nunca contam aos passageiros. Elas geralmente te dão café descafeinado, porque preferem que você durma. O banheiro pode ser aberto pelo lado de fora, mesmo se estiver trancado. A máscara de oxigênio só dura 20 minutos e elas não limpam as bandejas. Seu cérebro te mantém 15 segundos no passado. Na verdade, o cérebro capta as informações e continua a processar por aproximadamente 15 segundos. Tudo isso pra deixar a visão mais suave e resumida da realidade. O que acontece quando dois furacões se encontram? Ah, começa a rolar um clima. Eles se atraem e na maioria das vezes se fundem. Já se perguntou por que a gente pinta algumas árvores de branco? Porque essa mistura de tinta branca com cal protege as árvores contra os fungos, formigas e dos fortes raios solares. Porém, isso é prejudicial às árvores, o que torna inviável a prática. Ele enxerga através da máscara? Enxerga. Uns 80%, mas enxerga. Quais são os comediantes mais famosos de cada país? No Canadá é o Jim Carrey, na Inglaterra é o Mr. Bean e o Charlie Chaplin, no México é o Chaves, nos Estados Unidos é o Ed Murphy e no Brasil tivemos o Paulo Gustavo. Coisas que você não vai conseguir desver. Esse gato comando a cerca, a Kim Possible de bigode, o Johnny Bravo segurando uma flecha e um castor. Hoje eu vou dar três presentes pro meu irmão mais novo. Esse milionário aí deu pro seu irmão mais novo um lanche no McDonald's, um iPhone 14 Pro e um Lego de Minecraft. O que tem fora do universo? A resposta é... Mais universo. Você já percebeu que o cocô de passarinho é branco? Isso acontece porque isso aqui não é cocô. Isso, na verdade, é a urina misturada com fezes. Devido ao fato deles possuírem somente um buraco pra tudo. Literalmente tudo. O que aconteceu com o homem mais sujo do mundo depois de tomar um banho em 60 anos? Eles fazem um corte bem paia no vídeo pra você ver a parte 2, mas o homem veio a falecer depois do banho. O que você precisa para ter uma capivara? Uma autorização do Ibama, um pequeno lago e essas fofinhas precisam de atenção ou uma amiguinha. Tudo nessa bola é friamente calculado pra apavorar quem joga com ela. É a famosa Jabulani. Usada na Copa de 2010, essa bola aí era bizonha. O jogador chutava ela e não dava pra saber pra que lado ela ia fazer a curva. Isso por causa da sua costura e do seu revestimento. Por que que todo mundo não fala a mesma língua? Porque os humanos tiveram seu processo de migração ao redor do planeta. E com isso as línguas foram se modificando. Até chegar nos dias atuais. Invenções geniais que deveriam existir no mundo todo. Um bebedouro pra você e seu cachorro. Um espelho que não borra. Elevador com balança de capacidade máxima. E uma cesta de lixo com uma cesta de basquete. O que acontece se você fizer 100 agachamentos por dia? Sua perna fica parecendo a do baque. Na privada do avião, aonde que vai ter o cocô? Não, ele não vira chuva e cai na cabeça das pessoas. Na verdade, ele vai para tanques que armazenam os dejetos. E depois são retirados quando o avião pousa. Ah, e falando em chuva... Por que que ninguém sabe se vai chover amanhã? Porque a atmosfera é muito complexa. Nós nem sabemos por completa a resolução da equação de fluidos ainda. Além das inúmeras variações que podem ocorrer. Então, se vocês virem uma previsão do tempo. A chance disso estar certo é de no máximo 80%. Três jogos completamente bizarros. Mr. Mosquito. Em que você é um pernilongo. Among the Sleep. Que é um jogo de terror de bebê. E Job Simulator. Que é pra você que não consegue arrumar um emprego. Esse é o real tamanho de um humano em comparação com o universo. Você é muito, mas muito pequeno. Porém, alguém tem que dar o Oscar pra esse cameraman aí. Tu sabe por que que a gente fica calvo? Bom, porque é estiloso, né? Porque o ciclo do cabelo é crescer, transicionar e cair. E a cada vez que esse ciclo se repete. O cabelo fica mais fino. E chega uma hora que ele fica tão fino. Que não consegue mais sair da pele. Esse cara vendeu um chiclete por 500 mil reais. Esse foi o chiclete usado no filme A Fábrica de Chocolate. Em 1971. Imagine comprar um chiclete todo mascado. E ainda pagar 320 mil reais. Que era o valor do dólar na época. O jogo pede pra você apertar L3 e R3. Mas é o que? Esses botões nem existem. Calma, calma. Eles existem. Basta você afundar o analógico. O L é o analógico da esquerda. E o R é o analógico da direita. Essa é a idade real desses personagens. O mascote do McDonald's tem 67 anos. O Wally tem 700 anos. O Ash tem 10. E o Pikachu 20. O Mickey tem 94 anos. E os Smurfs tem 100 anos. Essa foto prova porque você nunca pode colocar um estagiário pra fazer uma apresentação importante. Numa apresentação da Microsoft, alguém usou um Macbook. Que é da principal concorrente. Mas não foi necessariamente um estagiário que fez isso. Aliás, tem estagiários que trabalham melhor que alguns funcionários. Lá, creio, foda. Teria coragem de usar o banheiro público aqui em Paris? Mas é claro. São um dos melhores banheiros públicos do mundo. Esse daqui é o gato mais estiloso que você vai ver na vida. Meu Deus, acabaram de me encontrar. Cinco sinais que o seu cachorro está desconfortável e pode te morder. Ele evita fazer o contato visual com você, pocejar em excesso, orelhas baixas, lamber a ponta do nariz e a famosa rosnada. Comprei chocolate caro e um chocolate mais barato. Será que dá pra saber a diferença? Dá sim. Por que eu não dou os meus celulares? Embora ele ganhe muitos celulares de publis, a grande maioria ele usa. E o resto ele dá pra familiares e amigos. Lá ele. Qual a origem do meme? Quem você pensa que é? Chris Bumstead? O Simban? Rodrigo Góes soltou essa pérola quando um cara comentou na foto de ninguém mais, ninguém menos que Liam Biffetti e fez referência ao goat do fisiculturismo. Se liga. Você acha que é fácil assim, rapaz? Quem você pensa que é? Chris Bumstead? O Simban? Eu acho que não. Coisas que todos odiamos quando acontecem. Quando você empresta seu fone de ouvido assim e ele volta desse jeito. Quando você fecha o zíper, mas ele começa a abrir e até soltar em alguns casos. E quando a professora para do seu lado pra ajudar o coleguinha do lado. Por que na tabela periódica o cobre é... Porque os símbolos dos elementos são abreviações dos seus nomes em latim. O cobre, por sua vez, vem do cuprum. Se você mora no Brasil, você vai poder ver esse anel de fogo no céu com seus próprios olhos. Esse anel de fogo é o eclipse anular, que é quando o sol, a lua e a terra se alinham. Esse fenômeno vai acontecer dia 14 de outubro, mas usem óculos escuros ou filtros para não ficarem cegos. Pra que serve o sininho da nossa garganta? O sininho, ou úvula, tem a função de produzir uma saliva mais fina que o resto da boca, impedir que alimentos líquidos entrem na cavidade nasal e auxiliam na produção de sons e falas. Esse é um dos imãs mais fortes do mundo. Pô, tá parecendo aqueles imãs que você compra numa loja de 1,99? E você não vai acreditar no que eu consegui pegar na pesca magnética. E ele pescou essa escultura de metal, um skate de duas rodas que obviamente não foi ele que colocou lá, e por último, uma chave de fenda. Você trabalha ou estuda? As duas coisas. Meu trabalho é almoçar. E meus estudos são os shorts. Os três cachorros mais caros do mundo. Em terceiro, Lulu da Pomerânia, custando 8 mil reais. Em segundo, Samoyeda, custando 15 mil reais. E em primeiro, temos o Mastin tibetano, custando 1 milhão de reais. Uma jovem de 17 anos estava desempregada, até que teve uma brilhante ideia. Ela pediu pra sua avó comprar uma Coca-Cola. E assim ela conseguiu um emprego. É a história de Beatriz Carmona, uma mulher que ao invés de colocar seu currículo em um papel e sair por aí entregando, ela decidiu inovar e imprimir tudo no rótulo da Coca-Cola. E o negócio ficou tão bom que foi contratada por uma empresa super renomada. Acho que é por isso que eu tô desempregada ainda. Polêmica. Chocolate branco. É ou não é chocolate de verdade? É claro que é. A grande polêmica se dá pelo fato dele ser feito com a manteiga de cacau. Ou seja, a parte gordurosa do fruto. E não do cacau inteiro. Mas é chocolate sim. Como pensávamos que 2021 seria há 100 anos atrás. O clássico carros voadores, comunicação por um dispositivo tecnológico que hoje é o celular, bombeiros com asas e poder controlar o clima nas cidades. Você já deve ter percebido esse bolsinho na calça jeans. Mas tu sabe pra que que ele serve? Antigamente as pessoas colocavam o seu relógio de bolso aí. Mas hoje em dia é usado pra colocar moedas, batom, chaves e até mesmo o verdinho. Que são os dólares, né? Quantas camadas de papel de presente são necessárias para parar um ser humano? 20 camadas. 10 palavras em inglês com escrita igual ao português. Animal, chocolate, cinema, crime, familiar, hotel, original, banana, zebra e táxi. Você sabia que Maria Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, acha que seu neto será um jogador muito melhor que o pai? Isso porque comparado ao Cristiano Ronaldo, seu filho possui muito mais habilidade e talento na sua idade. E porque também ele tem o gold como treinador. Assim até eu, né? Eu comprei um sal de 130 reais e hoje a gente vai experimentar junto. Não muda nada pra um sal de supermercado. Quanto custa um pneu de avião e quanto tempo ele dura? Eles custam em média 12 mil reais e duram 250 voos. Você pode pensar, ah, nem é tanto. Mas aí você descobre que um avião tem em média 22 rodas. Por que eu parei de usar minha cadeira gamer? Porque é simplesmente muito desconfortável. A estética pode ser até linda, mas não vale a pena. Vai pra uma de escritório mesmo que é GG. Como o cara que vive 100% no metaverso ficou calvo? Ele ficou calvo porque passava 22 horas com o óculos VR na cabeça. Pô, se for assim, acho que GG eu vou ficar calvo também. Mas vai ser de tanto usar o headset. Quantos animais Moisés colocou em sua arca? Nenhum. Porque não foi Moisés que colocou os animais em sua arca. E sim, não é. Vem cá, aquela roleta lá era... Ela era 100%... ...onédita? Pior que era. Você só não ganhou o Playstation por falta de sorte. Eu finalmente consegui descobrir quantos cliques são necessários para que a tecla de um teclado estrague. Para um teclado de notebook foi 1.149.000 cliques. Nós estamos construindo nossa piscina. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar o quanto gastamos com mão de obra e valor total. De mão de obra eles gastaram 14.000 e o valor total ficou em 64.000. As maiores sincronias em live. O streamer literalmente se tornou o filho de Kratos. Se liga. Acha que eu não vou fazer o mesmo? Você é melhor do que isso, Freya. Ah, eu tô apelando... Você é melhor do que isso. Só vale resposta errada. O que aconteceria se a Terra girasse ao contrário? A gente começaria a voltar no tempo infinitamente até o surgimento do Big Bang. Por que você gasta tanto dinheiro no seu setup? Ele gasta muito com o setup dele. Porque as peças novas e caras têm a capacidade de purificar o ar. Além de gerar uma eletricidade limpa ao meio ambiente. O cara é um gênio. Como que você falaria? Eu vou viajar em inglês. I'm going to launch some shorts. Você sabia que todos os planetas do sistema solar acabem entre a Terra e a Lua? E eu não tô nem brincando. Na verdade, todos os planetas do universo conseguem se acomodar entre a Terra e a Lua. Isso por conta de uma propriedade secreta da Lua que quando o planeta se aproximam dela eles começam a encolher até chegar no tamanho de uma bola de gude. Aliás, todas as bolinhas de gude que existem hoje são planetas afetados pela Lua e que caíram na Terra. E essa moça que cagou tudo no meu carro. Aparentemente, ele superpegou essa passageira que estava muito apertada pra fazer o número 2. E no fim do vídeo ele mostra o banco todo zoado. O mais engraçado é o corte brusco que tem quando a moça sai do carro. Esse editor merece um prêmio. O que acontece se você caminhar uma hora todo dia? Em 25 anos você chega no Japão. Faz um vídeo sobre se vale a pena comprar o Nintendo Switch em 2023. Não vale. Esse aqui é o funcionário que a Disney mais se arrependeu em ter demitido. Foi John Lasseter que inicialmente foi demitido da Disney e tempos depois foi trabalhar na Pixar. O sucesso de filmes como Toy Story foi tão grande que a Disney teve que comprar a Pixar e ele voltou pra sua casa. Porém, foi demitido novamente em 2018 por má conduta. Bom, talvez você viveria pra sempre assim, não sei. A lua pode ter uma lua? Até pode, mas é bem raro por conta da sua baixa quantidade de massa. É muito mais fácil ela orbitar um planeta. Olha o que esse rapaz faz com os restos de ferro que ele puxa na praia com esse maquinário dele. Além de limpar a praia, o cara pega os restos de ferro e constrói uma lixeira pra deixar na areia. Você sabia que uma rotatória é muito melhor do que um semáforo ou uma placa de parada obrigatória? As rotatórias em relação aos semáforos e paradas obrigatórias economizam tempo, dinheiro, gases poluentes e vidas. Críticas sociais duvidosas. O Pikachu montado no pescoço do cara jogando Pokémon GO a terra olhando seu passado. Os caras jantando em shorts e o supino de Insta. Uma das perguntas que mais eu fiz era sobre a fechadura digital foi Afonso, se eu tiver uma mão e a luz acabar, ficar do lado de fora? A luz acabar não muda em nada porque essas fechaduras são energizadas por pilhas. Mas aí vem outra questão. Afonso, e se acabar as pilhas? Aí Afonso, é só carregar com você uma bateria externa e encostar na fechadura que funciona normalmente. Seu mundo vai ser deletado se fizer igual eu. Ele baixou o mod que deleta o mundo automaticamente caso ele aperte uma tecla específica escolhida aleatoriamente. Mano, minhas respostas tão rimando sem eu nem perceber. Esse é o melhor site pra você sair do TED. Segundo ele, é o Un Arcade. Um site com vários joguinhos massa pra você jogar. Mas todo mundo sabe qual é o verdadeiro site pra sair do TED, né? O erro da estátua está em sua proporção tanto na cabeça quanto nas mãos e são maiores do que deveriam ser. Vou comprar uma câmera qual você indica? Se você tá querendo criar conteúdo comece pelo iPhone mesmo e depois invista em uma Sony ZV1F ou a ZV10. Mas dá pra começar mesmo sem aparecer que é o que eu faço. Qual o jogo mais pesado do mundo? É o Arc Survival e com todas as DLCs instaladas ele fica mais de 400 gigas. Onde é melhor ser pobre? No Brasil ou na Europa? É sério que precisa mesmo responder essa pergunta? É óbvio que é na Europa. Qual a melhor maneira de conseguir um PC gamer mais barato? Apenas trabalhe pra comprar um e sempre duvide de propostas mágicas e muito baratas. O que aconteceu com a mulher que bebeu 8 litros de água de uma vez? Ela teve intoxicação por água e veio a falecer. É por esse motivo que eu sei se eu não possuo nenhum imóvel no seu nome. Por causa de impostos. É muito mais vantajoso ele deixar tudo em uma holding pagando 13% de imposto do que colocar tudo em seu nome e pagar 27,5%. Como pessoas com problemas de visão enxergam? Astigmatismo, miopia e catarata. Quanto de ar precisa pra explodir uma bola de basquete? Ele tenta encher a bola com dois tipos de bombas diferentes e não fala um número exato. Mas é por volta de 10 libras-força por polegada quadrada. Essa tecnologia promete mudar o futebol. É a grama sintética. Devido às suas vantagens em relação à grama natural. Sendo elas Velocidade e previsão da trajetória da bola e dreno de água. Top 10 Neymars Em décimo Neymar careca Em nono Ney cabelo rosa Em oitavo Ney do frifas Em sétimo adulto Ney Em sexto Ney voo Em quinto Ney de 2015 ou melhor Em quarto menino Ney Em terceiro Ney figurinha legend Em segundo Ney olímpico E em primeiro Ney moicano. Você consegue limpar os dentes só com goma de machucar? Vamos testar se é mito ou verdade. É verdade. Mas não substitui uma escovação completa. Quanto peso você levantaria em outros planetas? Suponhentamos que você consiga agachar com 50 quilos na Terra. Em Júpiter isso daria 20 quilos. Em Marte 132 quilos. Na Lua 303 quilos. Em Plutão 790 quilos. E numa Lua de Marte 86 mil quilos. Você não é fraco. Só está no planeta errado. Qual a foto mais pesada do mundo? Essa foto aqui é pesada demais. Mas... Pera... Não é nesse sentido, né? Na verdade é essa foto que é a mais pesada. E ela possui 846 gigapixels. É hora de tudo que eu comi um dia. Ela comeu um pastel de queijo. Outro pastel de camarão. Um pacote de bolacha wafer. Um dogão na marmita. Um cômodo McDonald's com dois lanches. Um McFlurry. Um taco. E finalmente um cupcake. Seria essa aluna mais fraca da... E Thaís Carla se pronunciou sobre ter que se pesar antes de subir no avião. Ela achou bem meme essa notícia da Nova Zelândia. Como é que ficaria o seu nome se tirasse as duas últimas letras? A cara do Paulo e da Paula ouvindo isso. Eu acho melhor a gente mudar. Como é que ficaria o seu nome se tirasse as três últimas letras? O Cunha derretido no canto da sala. As pessoas mais corajosas do mundo. O cara que fala que não gostou do corte de cabelo. O que faz o número 2 na escola. O que não corre quando apaga a luz. O que sai de casa com 15% de bateria. E o que fala pra mãe. Não doeu. Dizem que se você empilhar vários pingos da forma correta você faz um círculo gigante. Então hoje eu vou descobrir se isso é realmente possível. É possível sim. Mas precisa de uma paciência. Você sabe o que acontece enquanto você está dormindo? Durante o sono o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo. Como o reparo dos tecidos, o crescimento muscular, a síntese de proteínas e o descanso do cérebro. Porque os chineses não tem CC. Os asiáticos possuem uma variação genética na proteína ABCC11 e é responsável pelo transporte das partículas de suor. Dessa forma não há secreção nas axilas impossibilitando a proliferação de bactérias nesse lugar. É possível ver germes com os nossos próprios olhos? É sim. Você vai precisar desse gel aí que consegue mostrar onde tem germes iluminando com uma luz negra. Finais de jogos que quase ninguém viu. Parte 2. Ele mostra o final de Subway Surfers e depois de 32 anos jogando o jogo vai parar de carregar o mapa e fica bugado. Qual o limite que você consegue chegar? Sem dormir 264 horas, menor buraco entrável 13 centímetros, maior febre 46.5 graus, tempo de reação 100 milissegundos e maior queda 10 metros. Isso aqui é a lente de um óculos. E tu sabe como que ela corrige a nossa visão? A lente do óculos corrige o erro de reflexão da luz dentro de um olho defeituoso. Então a lente pode encurtar ou alongar a posição desse ponto de reflexão. E a ninja é que decidiu que vai mudar de nome. A índia vai se chamar Bahat e significa Índia em Indy e eles querem fazer essa mudança para desvincular a imagem de um país colonizado brutalmente por ingleses. O que aconteceria se todo mundo pulasse ao mesmo tempo? Simplesmente nada. Por que é possível de viver em Hiroshima mas não em Chernobyl? Por causa da quantidade de material radioativo e dos tipos de explosões em cada lugar. Em Hiroshima a radiação aconteceu por meio do ar e se dissipou mais facilmente ao longo do tempo. Em contrapartida em Chernobyl a radiação se dissipou pelo solo fazendo ela fixar por mais tempo lá. Você já se perguntou qual é o objeto mais afiado do mundo? É a água. Quando pressurizada e misturado com abrasivos ela consegue perfurar até rochas e metais. Eu tentei tirar uma foto com a pessoa mais famosa do mundo. Na verdade ele tirou a foto com o rosto mais famoso que é o da Mona Lisa. Por quanto tempo você sobreviveria nesses mundos ficcionais? No mundo de Pokémon 80 anos The Walking Dead 24 horas Naruto 2 anos Wakanda 100 anos Dragon Ball 3 dias e em Bob Esponja 2 minutos. Você sabe qual foi a primeira vez que o Cristiano Ronaldo comemorou fazendo o famoso Foi no jogo entre Real Madrid e Chelsea em 2013 e ninguém repetiu com ele o Sim! Eu comprei 100 produtos de anúncios que me apareceram e você não vai acreditar no que chegou. Sério vocês não vão acreditar no que chegou. Chegou os 100 produtos que ele pediu. E quão velha é a água que a gente bebe? Não sabemos ainda. Uma teoria é que ela se formou junto com a nuvem de poeira que formou o sol no início do sistema solar. Outra teoria é que ela veio de fora do sistema solar. O número no protetor solar realmente importa? Mas é claro que importa. O número do FPS no protetor solar indica quanto tempo sua pele vai ficar protegida contra os raios UVB. Porém, ele brinca no vídeo passando batom no corpo. Esse é o jogo mais leve do mundo. É o Krieger e ele pesa 96kb. Isso é mais leve que uma foto que você tira do celular. Quais são as frutas mais caras do mundo? Manga Ovo de Sol custando 4 mil dólares. Densuke ou Melancia Preta custando 6 mil dólares. Uva Rubi Romana custando 11 mil dólares. E Yubari ou Melon Rey custando 23 mil dólares. É verdade que a gente sabe mais sobre o espaço do que sobre os oceanos da Terra? Não é verdade. Por que Plutão não é planeta? Porque pra ser um planeta precisa atender a três requisitos. Estar em órbita dentro do sistema solar, ter massa suficiente pra ser redondo e não ter vizinhos parecidos em sua órbita. E é justamente no terceiro requisito que o Plutão perde. O que fazer se você for picado por uma água viva? Primeiro, não coce. E segundo, aplique a água morna do mar juntamente com o vinagre. Pois isso ajuda a neutralizar o veneno. E uma coisa que também pode ajudar é tirar os tentáculos com uma pinça. O que está acontecendo com a MC Pipoquinha? Bom, atualmente ela só vem perdendo sua relevância segundo o Google Trends. Avaliando escudos do futebol. Segundo ele, os melhores são do Botafogo e do Vasco. Mas todo mundo sabe que é do Brasiliense. O que você prefere? Ter o poder de mudar a cor do cabelo quando quiser ou ter o poder de mudar a cor da sua roupa quando quiser? Eu prefiro mudar a cor do cabelo porque roupa eu só uso preto mesmo e o cabelo daria para vender perucas coloridas. Próxima. Só poder ouvir sua música favorita sua vida inteira ou não poder escutar nenhuma música duas vezes. Não poder escutar a mesma música duas vezes porque daí eu consigo colocar o remix ou o slow da mesma música. Você sabia que a maçã e o caju não são bem uma fruta? Elas são pseudofrutos por não nascerem especificamente do ovário da flor. No caju comemos o pedunco e o fruto é a castanha que fica em cima. Já na maçã o que comemos é o receptáculo da flor e o fruto é aquela partezinha do meio que a gente joga fora. Finais de jogos que quase ninguém viu. No Flapp Bird quando você chega a 999 pontos o Mario vem te encontrar. Em Pac-Man a última fase não foi nem terminada e o jogo do dinossauro sem internet foi feito para durar 17 milhões de anos. Quantos anos você tinha quando descobriu que... A parte de plástico da vassoura serve para prender um pano. O furo da caneta Bic serve para regular a pressão e não estourar. E a tampa do tic tac serve como um dosador de um tic tac por vez. Ele vai dar para o Rodrigo lá ele mil vezes. Hoje eu decidi avaliar as piores frutas do mundo. E para ele são morango uva passa ui cereja e pitaia. Você sabe como que as ostras produzem pérolas? As pérolas são produzidas a partir de irritações provocadas por agentes externos que entram nas ostras como por exemplo um grão de areia. E como resposta a essa irritação a ostra produz o nácar ao redor desse corpo estranho e depois de algum tempo vira a pérola. Quem são as pessoas mais famosas de cada país? Da África do Sul Elon Musk de Portugal Cristiano Ronaldo de Cuba Camila Cabelo do Canadá Justin Bieber da Argentina o Messi e do Brasil Manuel Gomes. E essa mina aqui que pagou uns 10 mil reais só para poder ir tomar café. É a queridíssima Natália Valente que comprou um MacBook para realizar seu sonho de fingir estar trabalhando dentro do Starbucks. Meu Deus é cada uma. Se você olhar embaixo de um cadeado tu vai perceber que tem um buraquinho lá. E esse buraquinho serve para esvaziar a água que entra dentro dele evitando danificar o sistema de tranca do cadeado. Isso é uma roupa de sauna mas quanto tempo consigo usar ela dentro da sauna? Ele ligou a temperatura da sauna no talo e aguentou por um minuto lá. Como sobreviver a um elevador que está despencando? Segundo ele você precisa deitar de barriga para cima para a força do impacto se espalhar uniformemente pelo seu corpo reduzindo as chances de fraturas graves. Mas dependendo da altura é bem difícil de sobreviver. E alguém aí já se perguntou por que que a Apple pulou o iPhone 9? O iPhone 9 não existe porque a Apple queria fazer uma edição especial no seu décimo ano de iPhone e ao invés de fazer o 9 eles resolveram fazer o iPhone X. Esse aqui é o Burger King e logo adiante tem o McDonald's e hoje eu vou descobrir quem vende a bebida mais cara e mais gostosa. Os dois foram o mesmo preço mas o Burger King ganhou no sabor. Mas agora e você? Prefere pegar o Mac? Esse daqui provavelmente é o café da manhã mais saudável de um americano. É um bolo com base de sucrilhos com os queijos no meio e por cima ela forra de marshmallow. Parece uma delícia. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê tanto time grande é rebaixado no Brasil. Isso acontece simplesmente porque o Brasileirão é a liga mais imprevisível do mundo. O mesmo time que ganha a Copa do Brasil é rebaixado no Brasileirão. Doideira, né? Você já se perguntou por que que na janela do seu carro tem umas bolinhas pretas? Para evitar um choque térmico entre a parte preta que fica ao redor do vidro e o próprio vidro. Pois as bolinhas conseguem espalhar gradualmente o calor entre essas duas camadas. Isso daqui é um batom de choro e ele é usado em filmes de Hollywood para fazerem os atores chorarem. E hoje eu vou descobrir se ele realmente funciona. Funcionar funciona mas não saiu muita lágrima não. É verdade que se eu ficar raspando meu cabelo ele estraga? Não. Motivos para não morar na Europa. Agora realmente ela fala as coisas ruins de lá e segundo ela são a água o clima a distância da família e os trabalhos exaustivos. E é claro que no final ela lança aquele cuponzinho. Como seriam os objetos se fossem impossíveis de usar? O garfo de corrente as taças siamesas e outra taça esquisitona. Tu sabe quanto cê gasta toda vez que cê carrega seu celular? Você vai gastar por volta de um centavo a cada carregamento completo. Porém se você deixar esses da Adidas da 25 de março na tomada direto vai gastar uns três centavos a mais. Esse youtuber americano teve coragem de ligar cem carregadores de uma vez em um iPhone só pra ver o que aconteceria. Explodiu. Na verdade carregou igual a um carregador só. Isso porque os iPhones possuem um controle de carga que entra em cada aparelho. Ou seja o cara perdeu 99 carregadores. Tá existe uma música que se eu cantar a primeira palavra todo mundo conhece. É aquela mais ou menos assim. Ninguém precisa de pa... Quanto dura o anúncio mais longo de todo o YouTube? 25 dias. Mas foi um bug. Para onde vão os cílios que caem dentro dos nossos olhos? Eles ficam na parte frontal do olho até o nosso organismo produzir os mecanismos de proteção para expelir os cílios meio que automaticamente. Como as lágrimas e secreções. É por isso que eu não gosto de iPad. Na verdade ele ama iPad. E diz que não gosta só para mostrar um suporte de tablet. Jogos que foram banidos do Roblox para sempre. Ele fala do Bio Virus Test porém ele não foi banido não só adaptado. Na verdade o que foi banido para sempre é o Brick Bronze. Eu tenho uma ponte com esse imã aqui jogando ele na água e ele pegou um incrível metal enferrujado. Não valia nada. Mas pelo menos o vídeo foi true da true. Você sabia que alguns brinquedos já foram banidos do Brasil? Um deles é o Bat Bag que foi banido porque machucava muito o braço das crianças por conta das duas bolas serem bem resistentes. Hoje eu vou descobrir quantas lambidas são necessárias até chegar no centro de uma bala infinita. Fazer ideia do Mikael lambeu nas bolas. Enfim para atingir todas as camadas dessa bala ele precisou de 15.842 lambidas. E o que está acontecendo com o iPhone 15? Algumas pessoas estão relatando que ele está mais frágil super aquecendo e todo bugado. Pois é ninguém mandou colocar o USB-C agora está fazendo cosplay de Android. Esse cara tem 34 anos e disse que só quer comer e jogar videogame o dia todo. Ué será que é um documentário sobre minha vida? Brincadeiras à parte ele mostra uma história de superação de um cara que era viciado em jogos e obeso. Nesse vídeo eu vou contar duas mentiras e uma verdade. E você aí vai ter que descobrir qual que é a verdade. Vamos lá. Primeiro eu quero fazer um almoço com o Polo um dia. Segundo eu já fui um jogador profissional de Roblox. E terceiro eu já viajei mais de 500 quilômetros para conhecer minha web namorada. Quando cheguei lá depois de 8 horas de viagem ela me achou feia e me ignorou. Uma semana depois ela começou a conversar com o meu melhor amigo e mês passado eles se casaram. Será que eu realmente pareço com o Aruan? Mano olha isso é idêntico. Eu nem sei quem é o Aruan e quem é o Igor. É verdade que se eu lavar meus cabelos todos os dias ele pode começar a cair? Não você não vai ficar calvo lavando o cabelo. Na verdade os fios já estão soltos. A lavagem só tira eles de cima da sua cabeça. Hoje vamos ver se eu sei a diferença entre o Xisburg do Mac e o Xisburg do Bob. Ele sabe até porque ele fez o teste sabendo onde estava cada lanche. Cachorro vs Humano no jogo da velha. E obviamente o cachorro ganhou né? Qual será o primeiro YouTube no Brasil a ganhar placa de 50 milhões de inscritos? Na verdade o canal Kondzilla já passou muito essa meta com 66,7 milhões de inscritos. Mas falando de influencer o Felipe Neto já está bem perto com 45,6 milhões. Quando vai ser o último eclipse solar total? Daqui a 1 bilhão de anos porque a lua está se afastando lentamente da terra. Então aproveitem pois passa rápido. Jogos que podem terminar antes mesmo de começar. Almoçando Shorts E um jogo de Matrix que pode acabar em 90 segundos se você escolher a Blue Pill. Em Far Cry 5 se você não apertar nada o NPC desiste da missão. E no Takeshi's Challenge que se você ficar socando o ar no menu principal 30.720 vezes você vai direto para o fim do jogo. O que é um fato assustador sobre o corpo humano? Quando você faz a remoção de uma tatuagem a tinta que estava na sua pele é descartada na urina. E você vai lá e faz um cosplayzão do Lula Molusco soltando tinta. Mas pelo buraco diferente. Qual será que foi a primeira coisa pesquisada no Google? Não, não foi da cidade da mãe do Nagy. E sim Gerard Casper que era o presidente de uma universidade. O que aconteceria se um grande asteroide atingisse a terra. Pessoas com parte do corpo gigantes. Nick Storbell tem a maior língua do mundo com quase 10 centímetros. Agora imagine as possibilidades. Mehmet Oziurek com o maior nariz do mundo cerca de 8 centímetros. E com o maior coração do mundo nós temos a queridíssima. Hoje eu decidi avaliar os cortes de cabelo que eu já tive. Do pior para o melhor. O topete bagunçado, o atual meio de estimiver, a franjinha padrão, o cabeludinho e o topete. O topete... O topete do Zé Corumbo. Como uma pessoa vesga enxerga o mundo? Bom, depende. Porque existem vários tipos de estrabismos diferentes. E dentre essas opções eles ainda podem ou não possuir a diplopia que é enxergar de forma duplicada. Porém, isso é muito raro porque o cérebro tende a consertar a visão automaticamente. Quantos blocos uma raposa consegue sobreviver? E ela foi de chamoel com um socão mais de 17 blocos. Esse vídeo mostra o quão rápido as coisas realmente são. Os humanos, 24 km por hora. Gepardo, 130 km por hora. Uma Mercedes AMG, 320 km por hora. Avião, 900 km por hora. O carro mais rápido do mundo, 1.228 km por hora. A ISS, 28.000 km por hora. E o Apollo 10 que chegou a 39.937 km por hora. Coisas que não pode fazer no Maraca, meu parceiro. Nunca coloque os pés no banco da frente, não invada o campo, não jogue lixo no chão e não vista a camisa de um time no setor de outro. Você pode até entrar, mas dificilmente sai de lá. Imagens que causam megalofobia. Megalofobia nada mais é do que o medo de coisas muito grandes. Como essa baleia fofinha, uma barrageminha imensa, essa mulher sentada no topo do Big Bang, uma montanha só de sal, o real tamanho das pirâmides do Egito e um navio em comparação com o seu capitão. Nunca faça isso na cachoeira, meu parceiro. Não pule em lugares que você não conhece. Cuidado pra não botar a mão numa cobra, lá ele. O básico de não jogar lixo na natureza. E agora uma dica do Nagy. Cuidado com as pedras, porque elas podem estar bem lisas e escorregadias. Hoje eu vou contar o segredo de todos os meus inscritos. Eu aposto que todos vocês amam gatinhos. He, he, he. E se de repente sumisse todas as árvores do seu mundo, ainda assim seria possível zerar uma Minecraft? Bom, possível seria. Mas você precisa ter a sorte do Portal do End já estar completo. Aí é só você entrar, destruir os cristais e matar o dragão. Qual a altura máxima que o som pode chegar aqui na Terra? A maior altura já registrada aqui na Terra foi na erupção do vulcão Krakatoa, com cerca de 172 decibéis. Porém, é possível chegar até 192, antes de ter uma onda de choque. Essa cachorrinha sabe falar. Não, ela não sabe falar. Na verdade, o homem treinou a cachorra pra abrir a boca bem na hora que ele cochichava, dando a impressão dela ter falado. Qual foi meu primeiro celular? O dele foi um Samsung J1 Mini, já o meu foi um Motorola Razer E. Que realmente está dentro de uma espinha. E por que você nunca deve estourar uma? A espinha é composta basicamente por sebo e células mortas. E você não deve estourá-la, pois se trata de uma infecção, que se não for tratada da forma correta, ela pode se espalhar para o corpo todo. Esse moleque ficou jogando Roblox ao invés de estudar pra prova e acabou se tornando milionário. É o caso de Alex Balfanz, que ficou milionário com seus jogos dentro do Roblox. Jail Break foi a sua maior conquista, mas hoje ele está na faculdade e continua estudando. O Mr. Beast simplesmente fez mais do que todos os governos ao redor do mundo. O Mr. Beast fez um vídeo onde ele construiu 100 poços de água para comunidades africanas que não tinham acesso a água potável limpa. Ele é o true último herói da Terra. Leque, a bola de ouro é um prêmio injusto e hoje eu vou provar que esse bagulho é ofensivo para a história do futebol. Pô, só o Master ganha esse ano, tendo vários outros que jogaram muito melhor. Esse não. Já confirma o ponto dele. Essa é a casa mais cara do mundo. Ela tem anteanome. É a The One. Localizada em Bel Air, possui mais de 9 mil metros quadrados. E fora os 12 quartos, ela tem piscina, hidromassagem, espaço de festa, pista de golfe e boliche, academia, biblioteca, cinema e L ponto. Chegando a custar 320 milhões de dólares. Coisas que você não deve fazer na escola. Falar que você tem bala ou chiclete, jogar papel higiênico no teto do banheiro e não trocar de lugar com um cientista para fazer a sua prova. Que dica é essa? Dica mesmo é fazer amizade com os caras do último ano. Vai por mim, te ajuda muito. Esse vídeo aqui é proibido para quem tem toque. O toque nada mais é do que a compulsão de querer tudo organizado. Agora me diz, olhar imagens como essas te dá algum tipo de aflição? Se sim, procure um médico. Tamo junto. Isso que acontece quando um mosquito te pica. Basicamente, o pernilogo lança um sedativo antes e no momento da furada. Ate chupar sem que você nem perceba. E depois do seu almoço, se ele não explodir, sai como se nada tivesse acontecido. Pensa no nome do seu melhor amigo ou melhor amiga. Pensa aí. Ah, não. É mais um vídeo daqueles que ele tenta acertar o nome. E pede pra você dar dois cliques na tela. Eu jamais apelaria pra esse tipo de conteúdo. Se você quiser ficar rico, dê dois cliques na tela. E compartilhe se você ama Jesus. Para ver o que as mulheres odeiam que os homens usam, segundo elas, é camisa de time, chinelo de dedo, calça skinny, shoulder bag, calça cargo, shorts tactile e roupas da Adidas. É isso, rapaziada. Pra conquistar uma linda dama, você precisa estar usando esse outfit aí. Se aparecer uma bolha na sua pele, será que você realmente deve estourar essa bolha? Não. Porque além de atrasar o processo de cura, estourar a bolha pode causar infecção no local. O MrBeast enganou um fã. Não, na verdade o fã que foi enganado por tiktokers. Eles se passavam pela equipe do MrBeast, falando pra ele pegar qualquer coisa da loja que seria pago pelo grupo. E assim que ele começou a encher o carrinho, os Ludmilos saíram correndo, deixando o menino lá sozinho com o pai. Quais são os jogos com mais visitas do Roblox? Em terceiro, Blox Fruits, com 23,5 bilhões de visitas. Em segundo, Adopt Me, com 34,5 bilhões de visitas. E em primeiro, Brookhaven, com 38,7 bilhões de visitas. Idade atual dos atores do serial do Chaves. Dona Florinda, 74 anos. Chaves estaria com 94 anos. Seu Madruga estaria com 100 anos. Senhor Barriga, 74 anos. Dona Clotilde estaria com 99 anos. Professor Girafales estaria com 89 anos. Kiko, 79 anos. E Chiquinha, 72 anos. O que aconteceria se derramássemos água no sol? Bom, iria salvar todo mundo desse calor infernal que tá fazendo essa semana. O merda. Sinais de que você é uma pessoa feia. Recebe poucos elogios. Te chamam de bonitinho ou bonitinha. Precisa tirar 50 fotos pra postar uma e nunca pega ninguém. Ah, rapaziada, mas quer saber? Isso é balela. O importante mesmo é você se amar do jeito que é. O que será que acontece com o seu corpo quando você não consegue dormir? Pode causar irritabilidade, cansaço, dificuldade pra focar e lembrar das coisas e dores de cabeça. E se ainda acontecer com frequência, poderá ter consequências muito piores lá na frente. Tem um passinho novo viralizando no TikTok. É o Sleep Back. Esse passinho viralizou porque faz parecer que você está flutuando no chão. E é bem a estética. Coisas que não existem, mas deveriam existir. Um aparelho para falar com animais, um tênis jetpack, celular com bateria infinita, cama que se arruma automaticamente e um compilado de almoços de shorts. Novidades em breve. Esse vídeo mostra quantas paquinhas do YouTube já foram entregues. A de 100k, 300 mil canais, de 1 milhão, 29 mil, de 10 milhões, 985, de 50 milhões, 40, e a de 100 milhões, somente 7. O verdadeiro significado da comemoração de Jude Bellingham. Bellingham fazia essa comemoração em referência ao seu ídolo Messi, que sempre fazia a mesma pose depois de um gol. Sinais que provavelmente aquela garota vai destruir seu psicológico e causar traumas para o resto da vida. Agora atenção, rapaziada, se a garota que vocês estão afim apresentar esse tipo de características, apenas fuja. Branjinha, escuta Arctic Monkeys ou Lana Del Rey, se veste igual ao Patolino, usa Twitter e joga LOL ou Valorante. Os canais de construções no meio da selva é tudo fake. As pessoas começaram a suspeitar desses canais depois de alguns detalhes que eles deixaram passar nos vídeos, como o acabamento das paredes, a grama quadrada, o jeito de fazer o fogo e a constância e rapidez na postagem dos vídeos. Quantos cabides aguentam o meu peso? Pô, tava com uma saudade desse cara e foram precisos 30 cabides de plástico. Mano, eu tô começando a odiar iPhone. Isso, porque o iPhone 12 dele começou a travar recentemente e o 14 Pro Max não carrega a atualização do iOS. É, parece que o Android nivelou o jogo mesmo. Nunca faça isso em uma abordagem no Rio de Janeiro. Nunca tire a mão da cabeça, só se o policial mandar. Não tente subornar, não corra e não faça piadinhas na hora da abordagem. Tem um copo nessa foto, você consegue ver ele? Bom, muitas pessoas falaram que o copo está no abajur ou no olho da mulher, mas pra mim o copo está mesmo na cozinha. Esse é um hotel de uma estrela, mas será que ele é realmente ruim? Não, ele é ótimo. Pede uma comida de uma estrela aí no iFood pra tu ver. A próxima atualização vai destruir o Minecraft pra sempre. Não, não vai. Ele só diz que o Minecraft está perdendo sua essência de Minecraft. Como que eu colava na escola? Ele bolou uma estratégia que funcionava só em provas de múltipla escolha e basicamente eles se comunicavam por meio de chutes. Ou seja, se o de trás chutava três vezes era a questão três. E se o da frente respondia com dois chutes era a alternativa B e assim por diante. É assim que o som de filmes famosos são feitos. O som da chuva é bacon frito. Mordida de zumbi é um cara mordendo tomate. Ossos quebrando na verdade são vegetais quebrando. Cavalo é uns coco batendo no chão. E as armas de Star Wars é uma chave inglesa batendo num fio de alta tensão. Meu Deus. É sério que tem gente que acredita ainda nessas capinhas? O cara até chegou a comprar e testar. E obviamente não deu certo. Mas fique que isso é só aqueles vídeos encontrando coisas aleatórias no fundo do mar. Para ver o que os ricos compram em supermercados ele mostra o tico-teco de uma menina que faz o estereótipo de rico-herdeiro nos vídeos. E ela comprou o bacalhau sem pele defumado, camarão, polvo e um simples arroz. Qual é o animal mais bizarro? O peixe-gota ou o macaco-narigudo? Entre esses dois é o peixe-gota. Mas o animal mais bizarro mesmo é a coruja sem pena. No Japão existe um banheiro totalmente transparente que te dá privacidade apenas quando você tranca a porta. E a ideia por trás é mostrar o quão higiênico ele está. Eu aposto dois biscoitos que você não conhece todas essas curiosidades do Minecraft. Vilas abandonadas são as vilas mais raras. É possível mover um baú inteiro usando o ctrl e botão do meio do mouse. E o bloco mais resistente quebrável é a deep slate reforçada. Essa mulher cometeu um erro enorme no meio da rua. Essa mulher ficou passando maquiagem olhando pro vidro desse carro. Mas ela não sabia que tinha gente dentro. O vídeo parece bem fake. Mas quem nunca né? Esse homem ganhou muito dinheiro sem dizer uma única palavra. É o Kaby Lame que estourou no tico-teco na época da pandemia por suas reações icônicas nos vídeos. E hoje ele é o top 1 da plataforma. Acho que uma das coisas mais insanas que eu já aprendi é que se os aliens realmente existem eles acham que a Terra ainda nem foi formada. Na verdade se alguma civilização estiver a 4,6 bilhões de anos-luz da Terra o sistema solar ainda nem foi formado. E isso acontece devido a dilatação do espaço-tempo. E o Einstein que veio pro Brasil mas ele se desmente onde eu... Primeiro porque ele odeia calor e foi pousar bem no frio de janeiro. E segundo porque ele deu uma palestra em um galpão lotado pra políticos e militares que não faziam ideia das coisas que ele estava falando. Qual é melhor o vira-vira ou o suco gloop? O que enche tudo mais rápido é o vira-vira mas o suco te possibilita correr enquanto recupera a vida. E o meu veredito é o suco é melhor. Por que a atriz Scarlett Johansson não tem conta em redes sociais? Porque ela já tem muita ansiedade e não gosta da ideia de como as redes influenciam no seu estilo de vida impondo algo perfeito e ilusório. Olha o que aconteceu com o meu dente depois que eu resolvi fazer essa receita de clareamento caseira. Ela usou o bicavernato com esse papel alumínio e aparentemente ficou branquinho mas a única forma de clarear mesmo os dentes é com peróxido de hidrogênio. Ainda assim é melhor contratar um profissional pra qualquer procedimento estético. Rostos que a gente sempre quis ver do Patati Patatá do Kakashi e do DJ Marshmallow. Quantas vezes será que a gente pisca num dia? Por volta de 34 mil vezes. Mas ele descobriu isso pesquisando e não testando. Ah, também lembrei de uma coisa piscada automática desligada. Assim que eu estralar os dedos eu vou desativar a sua respiração automática. Ah, não. E agora como é que nós vamos ficar sem piscar e respirar? Quanto é 30% de 110? É 33. E basta fazer 10% de 110 e depois multiplicar por 3. Porém, a maioria das pessoas do vídeo não sabiam disso. 37? 3? 40? Voto, faz a comida favorita do Neymar. A comida favorita do Neymar é essa daí. Ô, editor, para de trolar, véi. E na verdade ele fez um simples prato feito. Tudo que eu como no mercado a gente come já me faz 3. Sushi de tofu com caldinho, um polvo, que detalhe, estava vivo, uma salada e um macarrão transparente. Agora eu quero ver uma pizza com só 1 real. Obviamente ele não conseguiu fazer a pizza de 1 real, mas fez um brotinho bem apresentável com apenas 2 reais. É verdade que aqui em Portugal se come cachorro? Não, ela só comeu cachorro quente. Mas cara, isso tá ficando estranho. Vocês já devem ter ouvido falar que esse tipo de mapa mundo aqui tá errado. E que na verdade o mundo não é muito bem assim. Na verdade, o planeta é assim. Brincadeira. Ele mostra apenas como os países que estão mais próximos dos polos são distorcidos devido à representação cartográfica, que na realidade seriam assim. Essa é a Pandora. Ela parece ser uma cachorra normal, mas ela esconde um segredo muito estranho e eu vou descobrir. Bom, o segredo mesmo não deu pra descobrir não. Mas o que deu pra ver é que ela é bem fofinha. Mano, o novo jogo de Naruto tá causando polêmica por causa de inteligência artificial. Nossa! Basicamente, os caras da Namco botaram umas duplagens de Yaben Paya, o que não faz sentido, né? Já que eles são bilionários e conseguem pagar para os reais dubladores dos personagens, que além de ficar muito melhor, contribuem para o trabalho deles. Por que uma pessoa não afunda no mar morto? Por conta da alta quantidade de sal na água, deixando ela mais densa que o corpo humano. Mas dependendo do corpo... Dizem que ela é a pior mãe do mundo. É o caso da Bia. Ela usa a psicologia reversa para criar seus filhos, deixando eles fazerem tudo o que quiserem. E o pior é que as crianças são muito mais inteligentes e maduras que as demais. Sério, onde que acha uma mãe dessa para comprar? Se você for na Disney e por acaso se encontrar com um pateta desse jeito vestido de safari, não se aproxime dele para tirar a foto. Aparentemente, é a história de um menino que se perdeu no parque e encontrou o Slenderman fantasiado de pateta. Bom, mas real que isso é só o Dream sendo inocente. Você prefere voar ou teletransportar? Obviamente teletransportar. Porque eu posso me teletransportar no ar cada segundo que seria basicamente a mesma coisa que voar. Qual é o vídeo mais barato do MrBeast? Dos antigos é ele contando até 100 mil e dos mais recentes é o não comi nada por 30 dias que ele gastou apenas com os médicos e a casa alugada. Essas aqui são algumas coisas que são muito maiores do que você imaginava. As placas de rodovias, um semáforo, o rosto do Cristo Redentor, Plutão comparado à Austrália, um cruzeiro comparado ao Titanic e a sua mãe... Você sabia que dá pra deixar a tela do seu celular transparente? É só você baixar um aplicativo que usa a câmera de trás do seu celular como papel de parede. O efeito é legal, mas a bateria vai de arrasta rapidinho. Mas qual será a distância real entre a Lua e a Terra? Por imagens e vídeos parece que essa distância é até que pequena. Mas na realidade tá mais parecido com isso aí. Cerca de 30 planetas-terras até chegar na Lua. Você já reparou que as baratas correm atrás da gente? Na verdade, ela só vai correr atrás de você se você correr dela por conta da corrente de ar que vai se formar no caminho fazendo a barata te seguir. Então a dica é só ficar parado com o chinelo na mão. Pessoas que todo mundo fala que eu pareço o Simon de Alvinos Esquilos que não é uma pessoa mas parece muito. O gênio dos Smurfs e o Harry Potter. Qual que é o meio de transporte mais seguro do mundo? É o elevador. Mas falando em grandes distâncias seria o avião. O ingrediente secreto do Hamburger City é carne de caranguejo. Mais especificamente partes do Sr. Serguejo. Isso porque não existe mais nenhum caranguejo no mundo de Bob Esponja. E esses animais conseguem regenerar partes do corpo. O Cristiano Ronaldo revelou os únicos dois times do Brasil que ele jogaria. Ele só jogaria no Corinthians e Flamengo. Qual é o nick mais raro do Manicraft? Geralmente, quanto menos caracteres no nick, mais raro ele é. Porém, no Alpha se você estivesse usando o nick Notch, ele dropava uma maçã. E foi por isso que ele se tornou o nick mais raro. Você já percebeu que o nariz dos cachorros tem esses buracos nas laterais? Esses buracos nos focinhos dos cachorros servem para expelir o ar sem perder as partículas de cheiro na hora da respiração. O pior brasileiro de todos os tempos. Foi o que esse perfil do X fez. E o ranking ficou em 10º Luísa Sonza, em 9º Raluca, em 8º Os Pais da Larissa Manoela, em 7º MC Pipoquinha, em 6º Chamuel, em 5º Monarque, em 4º Felipe Neto, em 3º A Mulher que esbarrou no Gui e não pediu desculpa, em 2º Bolsonaro, e em 1º A Choquei. Se você vê esse bicho aqui, nunca faça isso. Isso, porque esse tanque de guerra em forma de vespa possui memória fotográfica. Ou seja, ela vai lembrar de você pelo copo plástico. E quando sair, tá frito. Mulher se despede de seu papagaio. A resposta da ave vai te fazer chorar. Ele enrolou o shorts todo pra simplesmente pedir pro pessoal comentar sobre a parte 2. E nessa parte 2, o pássaro falou eu te amo. Uau! Bebida com bolinha de gudim no meio e bebida de mamadeira. Vocês já viram isso? Não, nunca vi. Mas e aí, é bom? Não sei. Tem gosto de desinfetante. Coisas que eu tinha medo quando eu era criança. Bebê sem querer é um desinfetante. Medo de ser abduzido por aliens. O ventilador da escola cair na sua cabeça e ter uma cobra escondida no vaso te esperando quando você fosse fazer o número 2. Cê é louco, esse eu tenho até hoje. 7 motivos que a gente não gostou tanto assim da Argentina. Lotar a mala muito rápido. Núvida de qual cidade ficar. Muitas atrações para turistas. Ver a neve. Vinhos e comidas acessíveis. Passeios de graça. É, basicamente esses caras são alérgicos a privilégios. É possível encontrar ouro na areia? Possível é, mas é muito difícil. Geralmente o ouro se acumula nas areias pretas em curvas de rios ou em zonas de praias próximas a rios. Mas no vídeo ele só mostra um produto para brincar de garimpeiro. Coisas que acontecem quando você faz 18 anos. Você pode ser preso é só um ano a mais e a vida é free to play acaba. O que você vai encontrar dependendo da profundidade do oceano. A 500 metros baleia azul a 900 metros lula gigante a 1.200 metros tubarões a 2.200 metros cachalote a 4.000 metros o peixe lanterna e a 10.920 metros é só o fundo do oceano. Por que a bateria do iPhone dura mais? Segundo ele porque o iOS consegue administrar melhor o consumo de bateria. Mas isso nos modelos mais atuais, né? Porque os antigos... Por que o Casimiro é meu maior rival? Porque ele sempre admirou o Casimiro e nunca foi melhor que ele em nada. Aí surgiu essa ideia da rivalidade. Pra ele ser melhor em algo. E eu duvido vocês descobrirem quem é o meu rival secreto. Eu quase perdi o meu dedo do meio. Basicamente ele deixou seus camarões comerem a pelinha de um calo raspado no dedo. Sério, não façam isso. E formou essa feridona aí. Depois ele ainda conseguiu piorar cutucando e tacando própolis. Mas no final ele foi num médico e deu tudo certo. E essa mina aqui que decidiu jantar uma barata viva? Mentira, tá morta. Mas nem pensem nisso. Eu não vou jantar isso não. Deixa pra prisa mesmo fazer essas maluquices. Eu descobri quais redes sociais escutam as nossas conversas. Ele fez um teste falando uma palavra. Eu tô online. Pra ver se esses aplicativos aí escutavam e passavam algo relacionado pra ele ver ou comprar. No final Facebook e X não deram em nada e Instagram Ticoteco e YouTube escutaram. Já viu esse vídeo aqui de uma tartaruga que odeia preto? Não, ela não odeia preto. Na verdade a tartaruga por ter uma visão meio paia pode confundir o tênis com outras coisas. E nesse caso confundiu com uma linda tartaruginha que vai ser amassada. Com todo respeito é claro. Mas sério a que custo pra descobrir isso? Esses aqui são momentos que o Shaquille O'Neal fez objetos normais parecerem minúsculos. Mano, esse cara entende que esse daqui é o tênis dele o donut vai em uma mordida a asinha de frango parece um salgadinho seu anel de um dedo o celular antigo perto da mão dele e agora é ele perto da mulher dele. É eu só consigo pensar em uma coisa. Tudo o que eu comi no festival de comida gigante que rolou em Sorocaba. Churros de 50 centímetros feijão tropeiro com porco coxinha de 5 quilos milkshake de 1 litro e o espeto de hambúrguer. Esse daqui tem sido um dos comentários que eu mais tenho recebido ultimamente. São comentários maldosos fazendo referência à aparência do menino. Porém, o que muitos não sabem é que ele teve anemia hemolítica autoimune e precisou ficar internado tomando altas doses de corticóide tendo como efeito colateral o ganho de peso excessivo. Então, rapaziada antes de comentarem qualquer coisa pra um criador lembrem-se que tem um ser humano por trás disso tudo. Já parou pra pensar por que ninguém gosta de comer no restaurante do Plankton em Bob Esponja? Porque é literal um balde de lixo e a carne é de peixe. Qual foi o primeiro escrito do Mr. Beast? Sim, fui eu. Me nota, Mr. Beast. Na verdade foi o Chris, seu amigo. Sabe por que que bode tem um olho tão estranho? Pra poder enxergar melhor ao redor tendo seu campo de visão ampliado para evitar um ataque de um possível predador. Sim, a evolução é perfeita. Coisas que toda escola pública tem um ventilador quebrado carteiras cheias de desenho ou robescada janela quebrada e os material dourado de 1965. Bom, na verdade hoje não é o último dia da minha vida é o último vídeo do ano e minha mensagem que fica de 2023 é de muita gratidão por todos esses almoços ao todo foram mais de 700 shorts almoçados o gatinho aqui ficou de barriga cheia o ano todo e espero que vocês também tenham ficado 2024 vai vir com muitas refeições diferenciadas pra gente degustar e espero que tenham gostado desse especial com quase todos os shorts do canal e agora é só esperar o ano que vem pro próximo